Você está ouvindo o Feedback, aqui na sua rua. E fala galera, eu sou o Sword, começando aqui mais um Feed, estou aqui, eu e o Escudeiro. Fala Rafael, Escudeiro é foda, né? Claro. E aí galera, tudo bem? Eu e o Fize. O Fize, né? Eu até dei engasgada aqui que eu ia falar alguma coisa e de repente o processador deu uma pane aqui e eu fiquei naquele... E aí galera, beleza? Vamos começar aqui, obviamente, com o que nós estamos jogando. Rafa, a gente sabe que o que nós estamos jogando, nós vamos falar praticamente em dupla hoje, né? Mas segue aí, começa aí. O que nós estamos jogando? Sunset Over Vida Drive e Forza Vida 2. Gente, vamos ser sinceros aqui, eu e o Rafa estamos jogando Forza. É um jogão total. Mas cara, essa semana eu não consegui colocar a mão no Forza porque o Sunset não deixou. Luciano, não tem o que dizer, né? O jogo... Vou até fazer aqui um comentário porque o pessoal está teimando dizer assim... Eu joguei esse ano o Infamous e estou jogando o Sunset. Gente, o Sunset, ele é parecido com o Infamous porque ele é em terceira pessoa, entendeu? Mas cara, não tem nada a ver, não tem, não tem. O Infamous é um outro tipo de jogabilidade. O Sunset, o Sunset Over Drive ali, é como se estivesse jogando com o skate e com a arma na mão. Você tem que estar o tempo todo fazendo manobra. Lá no Infamous você pode parar no chão e ficar matando os caras, matando os inimigos. Outra coisa, o Infamous não eixa a tela de inimigo como o Sunset fica, não. Tá certo que o Infamous tem um gráfico mais realista e tal. O Infamous é foto realista, né? É, foto realista. Mas assim, na moral, o jogo, apesar do Sunset não ser foto realista, ele ser mais cartunesco, eu estou me divertindo muito com aquele gráfico, cara, colorido. Cara, ele não... Você já reparou uma coisa, Rafael? Hum? Você já viu, mesmo os sonistas, os sensatos, você já viu alguém falando mal do Sunset Over Drive? Só os fanboys, Luciano. Cara, não tem como, bicho. Eu já vi gente que você sabe que é aquele tipo de pessoa que a Sônia é deus do amor, essa cambada de perturbado mental. Cara, não tem como você falar mal do Sunset Over Drive. Não tem. Só os perturbados da cabeça mesmo, que ela fica querendo inventar, botar chifre e caber de cavalo. Ô, Luciano, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas assim, a sensação que eu tenho quando eu estou jogando o Infamous é assim que eu estou jogando o jogo da Nintendo, cara. Porque ele é assim, ele é no sense... Infamous não, o Sunset. O Sunset, perdão, galera. O Sunset, ele tem um fim assim, porque assim, quem está jogando o jogo, quem já viu os gameplays, nada ali faz sentido e nada tem uma explicação plausível para, por exemplo, o principal ter aqueles superpoderes, né? Mas isso aqui é o legal, entendeu? Não tem razão das coisas acontecerem. E o jogo lá, ele tem umas certas horas lá, que você está indo pela cidade, enfrentar um chefe, que ele lembra o jogo de plataforma, que você tem que estar pulando em plataformas, se você não pular no lugar certo, você vai morrer, entendeu? Então, galera, assim, por experiência, eu platinei o Infamous do Second Son esse ano. Ele não lembra o Infamous a não ser, a não ser pelo fato de ser em terceira pessoa e ser open world. Porque, de resto, eu digo para vocês, eu platinei o Infamous e até a forma com a qual você aborda os inimigos é totalmente diferente do Infamous. O Infamous é aquela coisa um pouco mais cadenciada. E detalhe, detalhe, uma da gente que falou que o Infamous, e, gente, isso que eu estou dizendo não, tá? Depois vocês procuram na internet aí. O Infamous não chega aos pés do Sunset em matéria de diversão e tal, assim, não adianta. É um puta jogo, é. Mas eu já, e olha que eu vi gente que deu notão para o Infamous dizer que o Sunset é mais divertido. Isso não tem o que dizer, bicho, na moral, 90%, eu vou exagerar em 90% mesmo, porque, bicho, a dublagem do Sunset Overdrive é uma coisa, assim, eu nunca vi uma dublagem tão foda em outro jogo. Nenhum. Eu concordo com o Luciano. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. É tipo assim, entregar a dublagem para os caras, falando assim, ó, manda bala aí, faz o que você sabe fazer. E outra coisa. Deixar os caras trabalhar. E outra coisa, faz o que vocês devem fazer e a dublagem é zoeira BRUE. A vontade aí. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Com certeza. Eu nunca vi, sinceridade, sinceridade, eu nunca vi um jogo que desse tanta liberdade. Eu nunca vi tanta gíria dentro de um jogo, tanto palavrão assim, porque a gente fala palavrão no cotidiano. Cara, muita tirada engraçada. Eu dou só um exemplo aqui para vocês. Assim, esse é leve, comparado com todos os que tem. Eu fui comprar uma munição no Jack Dois Chapéus, que vende lá a munição. Ele falou assim para mim, ó. Quando eu tenho certeza que eu tenho que comprar. Essa munição é de alta qualidade. Então vê se não gasta isso aí feito um retardado pela cidade. Porra, velho. E o cara ainda interpreta. O povo ri tanto. Para mim, uma das partes que eu mais ri foi a parte da sanguessuga, que não vou contar, que porra. Ele fica, ai, filha da puta. Ai, meu Deus. Ai, você não vai... E a outra. E a outra, quando ele fala assim, na parte do guindaste. Eu vou lá agora, vou procurar a chave no piquenique e, de repente, pegar as mulezinhas, né? Porra, velho. É de uma liberdade absurda que esse jogo tem de dublagem. Deixa eu só dar uma adicionada aqui. Não sei se não, disse que a galera estuprei nos comentários aí. Olha, não estou dizendo que o Infamous é um mau jogo, não. Ele é bom. Não, pelo amor de Deus. Não tem nem como dizer que o Infamous é um jogo ruim pelas imagens, gráficos e jogabilidade que a gente viu, né? Mas, assim, o que eu estou dizendo aqui é, assim, o Infamous, ele é um pouco mais do mesmo dos outros Infamous, entendeu? O Sunset é uma rufada de coisa nova, gente. Assim, em que sentido? Sabe o que teve um sonista que falou, que eu achei até interessante, até risado? Ele falou que o Sunset é uma mistura de Infamous com o Saints Row. Na realidade, Luciano, se fosse, não tinha problema nenhum. Sabe por quê? Porque o The Last of Us é uma mistura de vários jogos. É uma mistura de Resident Evil com o Chartered, com o Tomb Raider. Deixa eu ver o que mais. E ficou uma porrada de jogo. Sim, e qual o problema? Se copiar o que está certo. Agora, em relação a cadenciamento de jogo e jogabilidade, lembra muito, mas muito pouco mesmo o Infamous, senhores. Muito, mas muito pouco mesmo. Porque, assim, o Infamous, assim, é você dar um ataque melee e tem umas duas, três variedades só de coisas que você pode fazer ali, entendeu? Lá no Sunset Overdrive, velho, é ficar pulando, fazendo grind, quicando, correndo pela parede, usando... Não, as armas são um show à parte, né? Não, com certeza. Porra, pra mim é melhor. A melhor é o ursinho de Esplolúcia, adoro. Eu gosto do ursinho de Esplolúcia e eu gosto da Dirty Harry. Dirty Harry é uma porrada. Quando eles montam, quando ele está montando a arma, ele fala muita coisa engraçada. Eu achei, assim, né? Eu joguei muito Dead Rising 3 aí, também quase platinei o jogo. Muito bom. Eu estou achando... Eu estou achando... Eu estou achando as armas do Sunset Overdrive... É... Um pouco mais... Mais inteligentes. É, mais inteligentes, mais interessantes, entendeu? E mais diferentes umas das outras. É isso que eu estava querendo dizer no gameplay. Porque quando você está jogando, a troca de armas é muito rápida. Pode fazer combo com as armas, galera. A quantidade de coisas que você faz lá no Sunset é absurda. Você solta uma arma que congela, aí troca para o ataque melee. Aí no Sunset Overdrive tem um esqueminha de você... Você é obrigado a estar sempre se movimentando e fazendo grind e deslizando nas cordas. Porque tem uma barra chamada barra de estilo. Que quanto mais ela está cheia, ela libera poderes. Assim, um negócio chamado Amps. Que libera os efeitos. Eu vou dar um exemplo aqui de um. Tem um Amp lá que eu estou usando. Que é de nível 4. Que é um heróico. Quando ele desliza pela barra... Desliza por uma barra ou uma corda... É... Sai um rastro de fogo no chão e sai soltando umas bolas de fogo para os lados. Entendeu? Eu estou usando um Amp aqui. Que quando eu mato o cara aqui, vem um narrador do nada. Que foda! E você não começa a falar uma porra de coisa. Luciano, se eu não me engano, esse Amp aí, quando ele está ativo, ele faz encher mais rápido os outros, né? Quando ativa esse narrador aí falando. Se eu não me engano... Cara, eu estou morrendo de rir, bicho. Do nada. Então, eu só puxei esse assunto aqui para falar, galera. O Infamous é um bom jogo. Mas assim, não é o que estou dizendo. Pode procurar na internet. As notas do Sunset são melhores. E o Metacritic do Sunset está melhor. Então, se você que é sonista vier a dizer que o Sunset não é um bom jogo... Porque você não... Não é nem ser maluco, não. Você automaticamente está dizendo que o Infamous também não é um bom jogo. Porque as notas do Sunset são melhores. E outra, vamos parar com essa frescura. De achar que o outro jogo não pode ser um bom jogo só porque é de outra plataforma. Não tem como... Não tem como dizer que não. O Sunset é um bom jogo. E pronto, e ponto. É só você ver lá... Além de você jogar... É só você ver as críticas da galera. Você não vê ninguém... Você já reparou uma coisa? Que quando o jogo é bom... Quando o jogo é foda... Não tem essa frescuragem de nego falando de resolução e FPS. Você não vê ninguém falando isso do Sunset. Já reparou isso? Não, com certeza. Quando o jogo é bom... Quando o jogo é divertido... Ninguém se preocupa com essa frescura. É, com certeza. Mas é porque eu até... Até eu vi a matéria... Que estava falando da... Acho que foi da Digital Foundry que falou... Que o 900p e a forma com a qual foi usado o upscale... Ele está como se fosse um jogo em 80p. Dificilmente você... Não, o Sunset é 900p. 900p e... Na moral, você não percebe a diferença. Você não percebe. Você vê que o... Detalhe. Eu não vi uma queda de frame no jogo inteiro. Não, isso aí é cravado, Luciano. Isso aí é a Digital Foundry, já falou. Cravado. Eu não... Não tem. Não existe. E a quantidade... E outra... E é inimigo na tela, hein? Inimigo, efeito de luz, explosão... E não há... Maluco, a quantidade de inimigo que tem na tela desse jogo... Tomar banho, hein? Caralho, é muito inimigo junto, cara. Só não supera o Dead Rising. Mas no Dead Rising lá, os inimigos não tinham... Não tinham os efeitos de poder que tem lá no... No Sunset. Até os inimigos também fazem os efeitos de luz lá. Algumas coisas bem loucas. É, vale a pena, pô. Então a gente... A gente recomenda, assim, escandaladamente... Para com o dia de frescura... De que uma plataforma não pode ser... O jogo de outra plataforma não pode ser bom... E vão jogar. Vocês vão se divertir pra caramba com o Sunset Red Drive. Eu não vou lançar meu vídeo dele... E indo falando mais, entendeu? Olha lá, maluco. Caraca, enquanto eu tô falando... Obviamente, eu tô falando que vocês aqui estão jogando, óbvio. Sunset. Maluco, eu tô com um amp. Eu não sei que amp é esse. Eu dou... Eu vou dando tiro, dando tiro, dando... Eu peguei agora que é a Dirty Harry. Eu dei um tiro no inimigo. Bicho, surgiu uma... Aquele cogumelo nuclear, mano. Uma explosão nuclear com um tiro só. Cara... Malu, eu dei um tiro... Aí a rua inteira ficou amarela. Ficou com cogumelão, assim, né? Puta que pariu. O legal, Luciano, é que aparecem umas legendas... Sempre como se fosse quadrinho, né? Bum! Na explosão. Não, quando aquele... Não, quando aquele... Quando o... O... O OD, que é aquele bicho todo... Que tem aquele... É o chamado pipocador, quando ele explode. Ele explode, fica pop! Na tela em... Em overcharge. Que coisa de pipoca. É pipocador, não. É pop! Aí fica em overcharge na tela. Cara, muito foda. Galera, vocês vão se divertir muito. Eu vou ser sincero. É o meu Game of the Year. Até agora, até agora, pra mim... Não porque assim, ou seja... Assim... São três que estão na prêmina de expo. É... É o... Shadow of Mordor. O... O... Sunset. E o Forza Horizon 2. Apesar de que eu sei que jogo de corrida dificilmente ganha. É, com certeza. Mas o meu, até agora, é o... É o... Sunset Everdrive, sem dúvida. Enfim, eu... Como é? Eu não coloquei nenhum da Sony, senhores. Porque assim... É... Eu joguei... Joguei... Só não joguei o... Só não joguei o... O Shadow Fall. Não, mas você... Mas o que você falou aí é múltipla forma, porra. Não, eu sei. Mas é porque eu pensava... Se assim, o cara não falou nenhum da Sony, o cara é caixa... Porque é múlti, porra! Não! É? Só deve entender isso. Não, mas eu... Ele falou, mas é múltipla. Não, eu falei... Assim, mas o Sunset e o Fosso são da... São da Microsoft. O... Eu não falei nenhum da Sony, senhores. Porque assim, eu... Eu gostei do Infamous, mas é como eu falei. O Infamous é muito mais o mesmo. É muito mais o mesmo com o gráfico melhorado. Assim, ele não trouxe nem inovação. Então, eu não posso dizer que ele vai ser um game do ângulo. Ele não me trouxe nada de diferente. E outra, cara. É... O fato de... Ele ser curtinho. Porque... Eu achei ele curto, né? Doze horas de jogo. Mesmo que você jogue duas vezes, como eu joguei, eu achei ele muito curto e não tem um online. Então, isso aí, pra mim, já tira um pouco da pontuação dele. Que hoje em dia, você gastar dinheiro e o jogo ser curto e ainda não tem... Que o jogo seja... Pode ser longo. Ou pode ser curto, mas que tenha um multiplayer. Ou não tenha um multiplayer e seja um single player longo. Aí, tudo bem. Mas, sem multiplayer e um single player curto, pra mim, pra mim, tirou muito a pontuação dele. E, cara, não preciso nem dizer, né? Que NEC nunca... Nunca seria Game of the Year. Então, e... FPS... Eu não dou... Eu não dou Game of the Year pra FPS, então... Mesmo que eu não tenha jogado o... Eu não tenha jogado o Shadow Fall, eu não daria Game of the Year pro Shadow Fall. E eu vou aqui, já que... Uma... Uma perguntinha da semana. Vamos... Só pra... Pra saber se a galera tá acompanhando mesmo. O que que vocês acharam da revista Sword? O que que pode melhorar? O que que... O que que vocês acharam? Essa é a perguntinha da semana. Só pra eu saber se a gente tá no caminho certo. O que que vocês acham que pode melhorar? O que que pode... Se vocês já espalharam pra galera. Que as views, por enquanto, tão ótimas pra uma revista que acabou de ser lançada. Entendeu? Mas eu quero saber se vocês já... Se vocês gostaram e tal. Então joga pra mim aí. E... Vamos lá. Vamos começar aqui, ô... Rafa. O que que você achou aqui? Microsoft... Qual a Microsoft? Microsoft corta o preço do Xbox contemporaneamente no Zé. O que que você achou desse corte de preço? Luciano, assim, manobra, né? Porque assim, o pessoal que não confunda. A Microsoft, ela não está vendendo nenhum. Ela está vendendo melhor do que ela vendeu o 360. O problema é que a gente tá usando como parâmetro o PS4 que tá vendendo absurdamente absurdo. Entendeu? Então a Microsoft tá vendendo bem. Agora o que... Essa manobra aí que eles fizeram foi pra poder igualar um pouquinho as coisas, entendeu? Porque... Não, e detalhe, detalhe. Hoje, então, com esse corte, o Xbox One é o console XG mais barato. Cara, Luciano, eu não tinha me tocado. Às vezes ele tá mais barato do que o Wii U também agora. É, com esse corte tá. Agora, Luciano, agora isso claramente, claramente, certo? É uma manobra pra poder vender muito, muito, muito no final do ano. O Apple de Natal tá chegando, né? É, com certeza. Agora... Vai vender pra caralho, Apple de Natal. Agora, Luciano, vai uma crítica aqui. Isso é uma coisa, uma coisa que a Microsoft já podia ter feito há muito mais tempo. Quando, assim, vamos dizer meio do ano já. Quando ele anunciou a retirada do Kinect, ele já podia ter caído esse preço já e tal. Porque a Microsoft, diferente da situação que a Sony tá passando hoje, o pessoal que acompanha as news sabe aí que a Sony já teve... Vai fechar o ano fiscal de novo com prejuízo. Nós vamos falar sobre isso na parte da Sony. Pra galera que não tá informada, nós vamos falar sobre o que tá acontecendo. Pois é. Sobre isso na parte da Sony. É, eu não acho, assim, vou citar lá na frente, mas eu não acho que a Sony teria condição... Porque a Microsoft, claramente, ela tá comprando um prejuízo, entendeu? Ela tá comprando esse prejuízo porque ela tem como absorver. É uma empresa que tem dinheiro em caixa e hoje, também, com certeza, o Luciano deve citar lá mais na frente. Outra empresa que eu vi essa semana que tem condição de ter prejuízo é a Nintendo. Pelo dinheiro que ela tem em caixa que saiu essa semana. É. E detalhe, e detalhe. Vamos falar também sobre isso, sobre relatórios da Nintendo. Pra galera parar com essa frescura de que a Nintendo tá falindo, vocês vão saber como é que a Nintendo tá. É, com certeza. Então, eu acho, assim, que... Já foi tarde. Assim, antes tarde do que nunca, mas foi tarde. Já podíamos ter feito essa ideia, porque, assim... É... Mas foi inteligente a época, Rafael. Não, com certeza, mas... Corte de novembro. Corte de novembro. Não, mas... Natal tá chegando. A época foi propícia, escandalosamente propícia pra... Não, mas... Com certeza, Luciano. Mas eu acho que se ela tivesse baixado ali... E outra, eles foram tão inteligentes que eles cortaram nos bundles, maluco. É, com certeza. Porra, isso? Ali foi... Eu não tinha imaginado... Porque aí o prejuízo... Aí já é pra prejuízo maior ainda, né? Porque... Porque... Os bundles, né? Vai vir... O jogo já vinha de graça, praticamente, no bundle. E ainda corta o preço do bundle. Ali... Ali eu acho que foi... Enfim, né? Manobra... Manobra de... Do setor de comércio da Microsoft, eu poder chegar... Diminuir essa vantagem. Porque... Tá vendendo bem. Só que o PS4 tá vendendo melhor. Assim, não... É, mas isso é... Isso é normal. O bom é isso. Os dois tão vendendo bem. Esse negócio de... Ah, um tá vendendo mais... Então esse é melhor. Cara, melhor é o que você... Melhor... O pessoal vai saber quando é o melhor, a hora que você pegar e jogar. Agora, Luciano... Você dizer que é o melhor por causa de número ou por causa de nome... Ô, Luciano, agora uma coisa que a gente... Que nenhum mais otimista... Dos... Dessa galera aqui, as medinazas aí, do... Do mundo dos games aí... Imaginável é que com um ano, assim... De Next Gen, eu faço no sentido de hardware. Eu não tô desfazendo do Yu, não. Mas o Yu, todo mundo sabe que ele tem um hardware um pouco menos... Mas assim, ele é inferior. Entendeu? Então ele não vai rodar os AAAs multiplataformas... Como o One e o PS4, entendeu? Ou nem vai rodar. Ou nem vai rodar. E, enfim... Ninguém... Ninguém imaginaria que a gente chegaria no final de um ano... Até agora, né? Porque a gente não sabe como vai ser o boom ali do Natal. Com 20 milhões de consoles de nova geração na praça já. É. Pra quem dizia que a última geração de consoles e tal... Que... E tava fadada a falir... Que os PCs iam... 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 Era nova... Nova coisa do momento e tal... Gente, é... Foi assim... Foi além das expectativas de todas as empresas pensadas. Não, já tem praticamente 30 milhões de consoles dessa geração ventila. Não, é... Se a gente jogar o Yu... O Yu... Não, Rafa, não adianta. O Yu é dessa geração. Não, Luciano, mas eu tô falando... Pode não ser poderoso como a galera gostaria, como o desenho gostaria... Mas ele é dessa geração. Não, eu concordo contigo. Mas eu falei em relação a... Tipo assim... O que eu falei foi em relação a isso aqui, ó. Vamos aqui. A EA... A EA não lança mais jogo AAA pra Nintendo, né? Tirando o Sports, que eu acho que ela ainda lança. Por exemplo, vamos aqui. O novo Mass Effect, né? Não, vamos lançar pra essa geração e pra antiga porque... Não tem uma... 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 Stylebase... Que faça vender muito jogo. Cara, tem... Com certeza. A menos... A menos... Que eles lancem pra essa geração agora. A Next Gen... Uma... Uma coletânea do Mass Effect. E lembra... Não sei se você lembra que tem um... Uma época atrás, teve um rumor aí que ia... Ia surgir uma Mass Effect Colégio. Não sei se você lembra. Luciano, eu comprava fácil, fácil. Eu vi essa notícia e fiquei cacete. Mas quem não comprava fácil, fácil? Eu saí... Eu saí catando a notícia porque eu tô... E outra coisa. Gente, essa daqui eu tenho que comentar porque é uma coisa assim... Vai além... Ó... Eu tinha um posicionamento com relação a EA aqui no Brasil de uma forma. Eu vou comentar aqui uma coisa pra vocês. Ó... Assim... Tô mudando em relação a EA Brasil, viu? Eu também não sei se... Não, isso... Isso aí... Isso aí é um dos tópicos nossos agora. O próximo tópico nosso agora. O EA Access superou as expectativas da EA no Xbox One. Não... O Rafa entrou certinho no tópico que a gente ia falar agora. Mas eu ia adicionar também o seguinte. Gente, quem tem... Quem tem... Ó, o dólar tá 2,50, 2,49, né? Quem tem Xbox One e vai querer comprar algum jogo da EA, vídeo Dragon Age Inquisition... Tem que assinar o EA Access. Gente, gente... Tá valendo mais a pena comprar no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu vou dizer pra vocês... Isso é verdade. O preço tá assim... Me assustou quando você falou o preço. Lançamento... Lançamento... Dragon Age Inquisition está de R$119,00 na live brasileira. Compensa mais do que comprar na americana. Detalhe... Essa é a edição... Essa é a edição normal. A standard... Então, fala da Deluxe. A Deluxe, a Deluxe, tá de R$140,00. Olha só. R$140,00 a versão Deluxe. Certo? Eu já fui olhar na PSN pra ver se era... Se era parelho o preço, mas não. Lá na PSN tá R$200,00 o Dragon Age e a versão Deluxe eu nem vi. Mas parece que tá R$240,00. É desconto do EA Access. Não, 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 senhor. Calma. Agora eu vou dizer o desconto do EA Access. Esses preços que eu falei pra vocês, era sem o EA Access. Com o EA Access, a versão de R$119,00 está de R$107,00. E a versão Deluxe com o EA Access está de R$125,00. Maluco? Tá barato demais, velho. É louco. Pensei que o Rafael ia fazer merchan do Casa Bahia. Tá barato pra caramba. Puta que... Não, mas caralho, velho. Quando eu vi aquele preço, eu... Porra, esse jogo é lançamento. Tá mais barato do que na live americana, caralho. É assim... Eu não sei que acordo é esse com a Live Brasil. Eu não sei, mas tomara que continue. Porque já é o segundo jogo que a EA lança, assim, com o lançamento já a preço barato. Porque eu me lembro que o Maiden lá, o Maiden 25, estava de... Estava de R$119,00 também no lançamento. Então, cara... E outra, né? O EA Access não precisa nem comentar. Já adicionaram agora ali o... O Plants vs. Zambias, cara. Puta que pariu. Tá com muito jogo. Tá com muito jogo. Verdade é essa. O EA Access tá com muito jogo. E a pessoa que disse que não vale a pena, sinto muito. Vocês são... Problemático. Luciano, Luciano. Eu tenho que deixar uma polêmicazinha no ar. Galera da Sony. Vai variar. Galera da Sony. Quero dizer pra vocês que eu vou jogar o Dragon Age 5 dias antes do que vocês, viu? Tá? Vocês aí vão jogar 5 dias depois só de mim, tá? Valeu aí pra vocês. Ele gosta, né? Ele gosta, né? Eita que variou. Você gosta também, né? Agora dá uma confusão, né? Não, não. Eu vou fazer uma brincadeirinha, pessoal. Tem que entender. Eu vou fazer uma brincadeirinha. Não tô incentivando. Mas é só pra dizer pra vocês... É só pra dizer pra vocês que vocês têm que brigar com a PSN, com a Playstation, pra ela também trazer a EA Access pra vocês. Aquele papinho que a Sony veio dizer que era contra, que não queria o EA porque era uma coisa que não ia acrescentar pros seus clientes, isso é uma balela, viu? Acesso antecipado, os descontos, o vault lá do EA Access tá melhor do que o do Games with Gold da PSN Plus. Então vocês têm que brigar, cara, porque é um serviço valendo a pena demais. Eu acho que a Sony não podia ter decidido pelos fãs, se eles quis, se eles... Ah, não, a gente sabe que eles não querem. Acho que a Sony não podia ter feito isso. Ah, concordo. Quer dizer, ela tinha que ter virado e falado, não, vocês vão decidir se vocês querem ou não querem. Ela não podia ter decidido, não, os fãs nossos não querem. Você não pode fazer isso, porra. Você não pode dizer que as pessoas não querem. Quem que não quer os jogos baratos desse jeito como tá? E a acesso antecipado? Não é? Pelo amor de Deus, gente. Ah, é jogo antigo que tá na EA Access. Não interessa, os novos também tão vindo com promoção. Então, acho que a Sony não poderia ter decidido. Também acho. Enfim. Mas, assim, eu não entendo. Eu não entendo porque ela não voltou atrás ainda, né? Porque já tá com um bom tempo. Já tava na hora dela ter anunciado que vai vir no EA Access e tal. Galera, eu não tô desfazendo de quem tem PS4, não. Tô dizendo só uma realidade pra vocês. É um plus que vocês estão perdendo. Porque a Sony, por alguma razão, não quis colocar ela no... Mas eu sei, eu sei que foi a razão. Chama-se Playstation Now. Enfim. Ia ser um concorrente, né? Você acha que não? Não, com certeza. Ia ser um concorrente de peso, viu? Porque a Playstation Now, com os preços que estão sendo praticados, velho, tá difícil, viu? Pegar o... Ela ter um... É... Conseguir pegar assim já, porque... Tá muito... Vocês que fizeram aqueles comentários naquele dia, que pra jogar 5 horas de um jogo, compensavam mais comprar o jogo? É. Que você alugava. Tinha quieto. E, Rafa, outra coisa também, além do EA Access, essa semana chegou o GTA San Andreas pro 360, né? É, eu não sei. Só vai ser pro 360? Não vi nada dizendo do PS3, né? Eu achei estranho isso. É, parece que sim. Pelo que eu fui sabendo, sim. Pô. Então... Mas, assim, qual seria o motivo? Eu não entendi. Porque, assim... Comemoração, parece, os 10 anos de... Mas sabe o que é estranho? O... Primeiro a gente comemora, depois a gente fala as verdades. O... Esse GTA, ele tá 720p, ele tá remasterizado e tal. Só que ele é a versão do Android. Não sabia, não. Não tinha, aliás, não tinha visto isso na notícia, né? Eu vi só que ele ia sair pro... Pro 360, mas eu não tinha visto esse negócio de resolução, não. Nada a reclamar, entendeu? É o mesmo jogo. Com conquistas. Garfo um pouquinho... Melhor, mas nada, assim... Nada pra reclamar. Aquele mesmo San Andrés que todo mundo adora, todo mundo se apaixonou por ele. É o mesmo jogo. E outra, parece que tá por 3 dólares e pouco, se eu não me engano. Mas, Luciano, eu acho estranho porque a Sony sempre teve... Eu também... Cara, eu não vou confirmar, entendeu? Mas eu não sei se saiu pro PS3, eu acho que não. Não, eu também não vi nada sobre você ter saído pro PS3. Ou que ia sair. Na verdade, eu só vi que até agora o pessoal do PS3 não sabe que vai sair pra lá. Aí, por isso que eu tô achando estranho, porque a Sony sempre teve, assim, um acordo, né? Assim, uma... Uma parceria mais próxima, assim, com a... Com a... É, com certeza. É, com certeza. É o... A gente não sabe ainda. Por enquanto, ele tá só no... Ele tá só no... No 360. Você vai saber PS3? A gente não sabe. E pra gente fechar aqui do Xbox, a divisão Xbox T3 no Midstúdio foi fechada. Mas isso aí já vinha em processo, já tá com um bom tempo. É, já tinha rumores e tal, que... Segundo a registração da empresa, né? Que nem... Ah, mas, cara... É... O que que a... Tudo bem. Agora, eles reestruturaram, eles mandaram a galera embora ou alocaram pra outros lugares? Luciano, vou te dizer, assim, com toda sinceridade, que eu acho que a galera vazou. Sabe? Era, pelo que eu entendi na matéria, porque, assim, era muito funcionário, entendeu? Não tinha como realocar. E eu acho que, pelo andar da carruagem, pelo que a gente... As ações que a gente vê o Phil fazendo, é... Games on, né? Só games, games, assim, outras coisas, assim, que o Xbox... Que a antiga administração, aquele... Não, é, o Dolmetric deixou, acho que nenhum legado dele vai ficar. Então... Com certeza, só vem merda também? Não, com certeza. Rapaz, as feridas que ficam hoje no Xbox, é culpa dele. Daquela prepotência dele na época do anúncio do ano. Agora, Luciano, assim, verdade, seja dita, viu, cara? Em relação ao incremento de currículo, o Phil, agora, eu acho que qualquer empresa, assim, do mundo, no dia que ele sai... Se ele sair da Microsoft, a galera corre atrás dele, viu? Porque o cara deu uma guinada na empresa, ele... Cara, ó... Você fica conhecido no mercado por duas coisas, certo? Ou você lança alguma coisa incrível, ou você salva alguma empresa de uma falância eminente. Ou você faz uma merda muito grande. É, mas eu falei para negativo. E, infelizmente, você fica conhecido por isso também. É, o Dometric, no caso, foi isso. Mas agora o Phil, velho. Eu acho que se ele sair, ele sair da Microsoft, seja qual for o motivo, e eu acho que nunca irá acontecer isso, que ele já disse que ele se sente muito bem em trabalhar lá, e já está há vários anos lá. Eu acho, bicho, que qualquer empresa do ramo teria um grande arsenal se tivesse ele... Porque, assim, o que a gente nota, e eu não estou falando que o Phil é hardcore, se o Phil é casual, mas o Phil conhece, ele joga videogame. E nada mais certo do que colocar para presidir uma empresa, de qualquer setor, uma pessoa que seja do ramo, da área. Mas é que, eu vou dar uma jogada do diabo aqui. Toda vez que eu entro no Xbox One, o Phil está vendo televisão. É. Mas... Toda vez. Ele só está vendo televisão, é desgraçado. Eu nunca vi. Mas... Toda vez lá assistindo TV, assistindo TV... Mas, Luciano, dá para notar que o cara entende de jogo, né, cara? Não, ele entende de negócio. Ele entende que, se você quer ser o melhor em alguma coisa, você tem que se esforçar. Você tem que inovar, entendeu? Você tem que correr atrás. Mas, Luciano, uma coisa que a gente nota, cara, porque, assim, uma matéria que eu li sobre ele, ele falou o seguinte, ó. Nós estamos trabalhando para ter mais exclusivos, mas eu não quero. Eu não quero um outro jogo de guerra. O que ele quis dizer, um outro jogo militar? O que ele quis dizer? Ele não quer fazer um jogo, um novo Halo, para competir já com o Halo que ele tem, ou um novo Gears para competir. Eu quero coisas diferentes. E aqui é coisas que complementem o catálogo de jogos do One. Exatamente. O Sunset, aí. O Sunset, cara, ele não é um jogo militar. Ele é uma mistureba. Ele é uma... pega tudo, joga no liquidificador, bate e sai um negócio bem gostoso, cara. Porque ali é para... ali dá para, se você desligar os filtros de violência, dá até para a criança jogar, cara. Porque ele é muito colorido. Apesar de que... eu até falei uma besteira aqui, porque a faixa de idade do jogo é 16 anos. Então, eu não estou fazendo apologia aqui para crianças jogarem... Não, mas dá. Dá porque tem um... tem um filtro. Não, eu sei... Você pode... o Sunset tem filtro. Não. Você pode tirar o gordo do jogo, quer dizer, os negócios... e os palavrões. Até isso, cara, você vê a dublagem... vamos supor, a dublagem e o cara fala palavrão. A dublagem foi tão bem feita que tem uma dublagem anormal e outra dublagem são palavrões. Eu concordo, mas é assim, eu estou falando porque a faixa indicativa do jogo é 16 anos, né? E só aqui nesse país não se respeita as faixas indicativas. Uma criança consegue ir em uma loja e comprar um GTA que a faixa é 18. Que eu não entendo isso. Eu concordo com você e tal, mas ainda bem. Sabe por quê? Se não, eu não tinha conseguido jogar o Mortal Kombat na época no arcade. Mas Luciano, eu não me lembro, eu não me lembro nessa época, assim, antigamente tinha essas tags, não, no jogo. Não, antigamente não tinha. Não tinha, não. Eu me lembro, você ia comprar um jogo, não tinha, assim, tag... Você ia no arcade, você ia no arcade, qualquer máquina estava liberada. Acabou. É, com certeza. Entendeu, pô? Fala já sério, eu teria passado em fã sem Mortal Kombat? Não! Não! Não faz isso. Mas, enfim, a minha pinha do fio é essa daí que eu te falei, cara. Com certeza. Eu acho que ele... O momento, o momento do Xbox agora, como ele diz, games on, né? Foi melhor que isso da Microsoft. Não, com certeza. Isso dos últimos tempos, foi ele. E vamos partir agora para a Sony. Vamos lá, o Rafael pode falar melhor. Foi lançado o update 2.0. Ah, estou usando. No PS4. Então, eu quero que você me diga o seguinte. Eu tive um vídeo que mostrou as novidades e tal, eu achei muito show, muito interessante. Agora, por exemplo, a Beta Devolve saiu agora... Para o One, foi adiada no PS4. Por quê? Porque a atuação do 2.0 está dando problemas no PS4. Não, é... Tipo assim, o problema que a gente ficou sabendo é o modo descanso. Parece que dá um glitch no console, sei lá. E a Sony já está investigando os problemas. Mas agora, o Rafael, o que você pode dizer dessa atualização e desse problema e tal? Eu vou dizer os prós e vou dizer os contras. Eu vou dizer primeiro os prós. Isso. A parte de customização da Dash está fantástica. Eles disponibilizaram três, ou foram quatro, já... Papéis de parede, né? Já customizáveis. Que é o do Destiny, o do Calf Buddy, o do First Light, do Infamous e o outro lá que esse eu não baixei. Aqui, um adendo, um adendo. Lembrando, eu já estou usando a Dash 9 do One. Eu estou usando a Dash 9 do One que tem os temas customizados na parte de trás, né? Não só o que vem nas conquistas, mas o que você pode colocar também. Muito show a Dash. Ah, com certeza. A Dash 9 do One está escandalosamente melhor. Ela está mais funcional. A loja, então, pô... A loja melhorou, assim, 500%. Ah, com certeza. Mas eu ainda acho a Dash do PS4 mais, sei lá. Mais bonita, mais limpa. Não, isso que eu vou lhe dizer agora. Mas a do One está no caminho certo. A Rafa, você chegou a ver? Não, eu estou com ela. Estou usando ela agora. Baixei ontem. Muito boa, né? Está muito mais rápida. A loja agora está dividida por... Assim, você tem... Exceções. É, tem as exceções. Jogos mais vendidos. Assim, antes era... Adivinha meu papel de parede qual é? Espera aí, deixa eu ver. É o Forza? Horizon? Não, não. Mas era Forza. Mas era Forza. Não. Não. O meu papel de parede era Mario Kart 8. Ah, tá. Agora eu estou usando o papel de parede do Got. Ah, do Sunset, né? Cara, eu vou colocar também. Eu estou usando o papel de parede do Forza, que tem aquela tela inicial do carro. É muito massa. Mas, enfim, voltando lá para o Playstation. Em relação à customização de Dash, essa atualização do PS4, ela é um pouco mais... Como é que eu vou dizer assim? Mais detalhada do que a do One. Por quê? Você fica com o papel de parede lá e fica rolando o tema do jogo. Fica rolando a música, o tema do jogo. E os botões de acesso, para mexer no cenário, eles ficam com os sons do jogo. Entendeu? Você mexe para cima e para baixo, é o sonzinho lá do... Eu estou usando o papel de parede do Destiny lá. Aí você tem aqueles sons lá, quando você mexe nos menus do jogo e tal. E fica rolando a música de fundo. Eu achei um pouco mais completo do One nesse sentido. Certo? Tá bacana. Aquela história de diminuir os jogos lá que você fica no acesso rápido, isso eu não vi. Porque eu estou conseguindo acesso a todos os meus jogos. Eles disseram que ia ficar menos, mas você podia ir na biblioteca e ver. Mas até agora, tá normal pra mim. Achei boa essa atualização. Agora, vou dizer os contras. Eu vou dizer o que eu estou passando. Que eu vi que outras pessoas na Eurogame estão passando. Porque tem muitas pessoas reclamando, certo? Eu não consigo abrir uma pare. Eu não consigo chamar ninguém pra uma pare. Porque fica carregando lá infinitamente. Enfim. Eu não consigo ver as mensagens que são enviadas pra mim. O Wilde mandou a mensagem pra mim ontem. Pra você ter ideia, demorou 4 horas carregando a mensagem pra poder mostrar a mensagem. Eu estou dizendo, pelo menos, que eu estou passando, certo? O online eu ainda não tentei. Eu ainda não tentei o online depois dessa atualização 2.0. Mas em relação a esses problemas de pare e de receber mensagens, eu não estou conseguindo visualizar. Eu não deixei o videogame ainda em stand-by. E tentei voltar pra ver. Mas eu já vi relatos de muita gente que parece que quando o videogame fica em stand-by, ele não liga de novo. Você tem que desligar a tomada e ligar de novo pra ele funcionar. Entendeu? Então, esses são os contras e os prós eu já disse, né? Então, infelizmente, isso aí é curriqueiro. E já vem recorrente, já está acontecendo várias vezes. A Sony faz um patch que conserta uma coisa e traz um defeito. Isso aí vocês não podem nem dizer que eu estou mentindo porque é verdade. Sabe uma coisa que eu não entendo? A Sony falou o seguinte. A demora pra disponibilizar atualizações no PS4 é culpa do PS3. Como assim culpa? A gente disponibilizava atualizações direto, 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 direto. E o nego reclamava que o console atualizava toda hora. Então, agora a gente diminui, a gente aumenta o tempo de espera pra atualização. Beleza, agora o Sony, pelo amor de Deus, se você quer fazer isso, bota os beta testes da Dash pra testar ela antes de lançar pra galera. O Microsoft só faz isso, por que você não pode fazer também? Se ela não tivesse lançado, vamos supor, programa de beta testes da Dash do PS4. Aí se ela tivesse lançado pra galera. Ó, tá dando esse problema. Eles já lançariam sem bug. Cara, eu já atualizei o meu Xbox aqui umas 4 ou 5 vezes já. Toda hora o Microsoft tá melhorando, tá melhorando a Dash. Eu não reclamei por quê? Porque eu me inscrevi nela e quem se inscreve nela, por exemplo, eu me inscrevi nela e ganhei a beta do Evolve. Você sempre ganha alguma coisinha por estar escrito na beta. Então, porra, o que custa você fazer uma beta antes de lançar um negócio público? Na verdade, eu ia dizer que lançasse essas atualizações, mas que não deixasse um defeito. Cobrisse um e deixasse outro. Mas o que você falou ainda foi melhor, porque como é que ela vai lançar a atualização e vai saber que vai dar um problema, né? Só se lançar um programa beta pra algumas pessoas testarem e acharem problemas e reportarem pra empresa. Então, eu concordo com o que você falou. Realmente, podia ser uma coisa que a Sony podia lançar, era esse programa de beta aí. Acho que ia melhorar muito a parte da atualização. Seria perfeito, cara. Já lançava a galera da atualização testando. Nós vamos fazendo todos os testes. Quando lançar, ela já vem direito. E você vê, a Microsoft lança a Dash. Vê se tem algum problema quando ela lança a Dash final. Por quê? Todos os problemas que tem, a galera da beta... A galera é repórter. Teve uma vez que eu atualizei pra minha Dash na beta. O Watchdog não quis entrar. Eu fui e tirei uma foto da tela, que tem um negócio aqui chamado Send Feedback. Não é Send vs. Word, não. É o feedback deles. E aí eu mandei a tela mostrando, ó. Não está entrando o Watchdog. Cara, cinco minutos chegou uma atualização pra mim, pra conselhar a Ailton. Quer dizer, é coisa besta, né, Rafa? Você não acha que seria um bom programa pra Sony implementar? Não sei. Assim, de repente a gente não sabe nem se... Se a forma com qual é o sistema operacional deles lá e tal, suporta fazer isso aí, né? Tipo, eu não sei. Eu não sei dizer... Porque, assim, a gente sabe que em relação a servidor e a serviço online, a PSN ainda tem que galgar ainda um certo caminho, né? Pra chegar no nível de excelência. Aí o pessoal fala, não, mas tem muito mais... Tem muito mais utilizadores no PlayStation 4 do que no One. Tudo bem que seja, certo? Mas aí, se a gente for somar 360 com o PS4, 360 com o One com o PS3 e o PS4, vai dar a mesma coisa. E não cai, né, cara? E, cara, e não seja fanboy, velho. Não sei. Você sabe que a rede online da Microsoft, ela é melhor. Ela é superior do que o da Sony. Do mesmo jeito que o console da Sony tem um hardware mesmo superior ao do One. A gente viu isso acontecer com o PS2 e o Xbox. O Xbox era duas vezes mais potente do que o PS2. E não vendeu o que o PS2 vendeu? Quem ganhou a geração? Foi o PS2. Então, exatamente. O Xbox One era mais... O primeiro Xbox era mais poderoso, mas não vendeu o que o PS2 vendeu. Então, esse negócio de você achar que o melhor console era o mais poderoso, isso é bobagem. Se for uma coisa que o PS2 provou e uma coisa que o Wii provou, é que poder não ganha geração. O que ganha competência. Mas, em relação a essa parte aí da... É um desejo, assim... É um desejo meu, porque eu também sou utilizador da PlayStation Network. Os caras, realmente... E essa semana, eu não sei se você colocou... Eu não lembro se recordar se você colocou na pauta. A própria Sony já admitiu que a live é superior. Mandaram aquele programa, aqueles testes lá, aquele consulta lá e tal. Que você entra e dá umas respostas, eles ficam comparando a PSN com a live o tempo todo. E você sabe que as pontuações da live foram maiores ali naquele teste. Até o pessoal fala... Tá certo, a Sony tá agindo certo, reconhecendo que tem que melhorar a PSN, que ela ainda é um pouco... É defasada em relação à live. Entendeu? Tomara, sim, tomara. Porque senão vai ser um regime muito grande. Tomara que quando saia o GTA 4, a galera da PSN... 4, não, 5. É, o 5, perdão. Tá voltando, rapaz? O GTA 5 saia aí pra... Sair em novembro agora. O pessoal da PSN não fique tentando entrar e não consiga, por causa dos servidores. Vulgo o que aconteceu com o Drive Club, né? Apesar de que o que aconteceu com o Drive Club já disseram essa semana que não é servidor. Problema no código do jogo mesmo, que tá com problema. Não, e a... A versão da PSN Plus do Drive Club foi adiada por um tempo indeterminado. Ah, Luciano, eu acho que nunca vai sair, velho. Também acho que subiu no telhado, tá, porra. Eu acho que quem estiver esperando aí por ela... Porque, assim... Sei não, cara. Foi um decepção, um desastre atrás do... Não, mas eu acho que eles fizeram certo, sabe? É o seguinte, você tem que... Vamos consertar o jogo, vamos deixar tudo certinho, que aí depois, dependendo do que do que como tiver, a gente lança. Tá certo, tá errado, não? Acho que eles fizeram certo. Fizeram errado, não? Ô, Luciano, mas pelo menos, assim, tá certo que o... O... Shurrei Yoshida pediu desculpas, mas ele devia ter falado, ó. Quero pedir desculpas pela propaganda enganosa. Nós prometemos um jogo pra... Pra... Vim na... Esse ano que tá, ô, Rafa, a Sony não pode pedir desculpa por isso, porque não foi ela que prometeu. Foi a produtora do Drive Club. Mas, Luciano, aí a gente cai naquela coisa, entendeu? A Evolution, ela tá sobre cargo e responsabilidade, porque até o momento que hoje eu sei, a Evolution Studios é first party do... Da... Da Sony. Né? Então... É, mas o fato dela ser first party da Sony não significa que ela vai ser top em tudo, entendeu? A Sony tá começando a pensar, aí, será que vale a pena? Não, mas é o que eu tô te dizendo. Então, a responsabilidade sobre a empresa é da Sony, entendeu? Quem responde, em última instância, pela Evolution Studios é a Sony, cara. A Sony Entertainment Studios. É, a gente tem que ver isso com calma. Mas, apesar de tudo, apesar de tudo, o Playstation vai muito bem, obrigado, né? Ah, com certeza. Vendeu 13,5 milhões de unidades, parabéns. Mas é que, você sabe que esse negócio de 13,5 tá dando confusão? Tem gente que, e isso eu li na página em inglês, não foram 13 milhões e meio de unidades vendidas no mundo. Foram shipments. É, shipments, tá certo. Enviaram essas lojas, né? Então, mas vai que tá, daqui a pouco eu não duvido nada que essa porra venda tudo, não. Sinceramente. O que a gente pode comparar, temos comparativo disso aí, durante o mesmo tempo, foram vendidos, olha só, vendeu, ela vendeu, isso que é interessante, no último trimestre, só no último trimestre, 3,3 milhões de unidades. Em três meses. É um milhão, não um milhão por mês. Acho que é um milhão por mês. No mesmo período, de tempo, foram vendidos 800 mil Playstation 3 e 700 mil PS Vita. Meu Deus, PS V vendendo isso tudo, sendo que não tem jogo? Tem que entender. Tá sendo mais a paixão pela marca do que o que ela tem que oferecer no início de geração. Eu, nesse período, eu comprei um PS2 e um PS1, chupa. Então, eu tenho um PS3. 3 mais 1, ou 2 mais 1, 3. Eu tenho um PS3. A divisão de jogos da Sony registrou um crescimento de 3,3%. Luciano, dei uma de Dilma agora, cara. Falei 3 mais 1 igual a 3. Igual ela falou, 7 mais 4, como é? É, você tá bem mesmo. 12 menos 4 e o a 7. Ela falou um negócio aí numa das... Meu Jesus amado. Não, você não viu não? Tem um post dela aí que ela foi falar de alguma coisa sobre Cuba e falou... Ah, pai, eu não vejo que você é demente falar, não. Vamos voltar pra uma coisa boa. Detalhe, a receita da divisão dos jogos foram de 309 bilhões de ienes, que dá 12 bilhões de euros. E detalhe, desse valor, Sony obteve um lucro de 21.1 bilhões de ienes, que dá 160 milhões de euros. Só que, tá bom, é o resultado positivo da perda operacional de 4.2 bilhões de ienes que foi registrado em 2013. Isso no Playstation, viu, senhor? Escutem só, isso é o Playstation. Continua, Luciano. Só que, o PS4, ó, o PS4 foi a principal razão para o aumento de 7% da renda global da Sony. Mas, mas, as perdas operacionais e outras divisões continuam sendo um buraco nas finanças. Como um todo, a Sony perdeu 990 milhões de euros. Detalhe, isso aqui eu fiquei bolado, peraí. A Sony, bicho, a Sony perdeu 989 milhões de euros. Cara, tu sabe quanto é que foi a perda do período passado? Quanto, Luciano? Do mesmo período? 142 milhões de euros. Minha, ô, Luciano, ó. Cara, 800 milhões de euros a mais de prejuízo? Muita coisa. Um louco. Ô, Luciano, e eu vou dizer uma coisa agora. Presta atenção no que eu vou te dizer, certo? Ó, esse prejuízo aí, entendeu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei até que ponto o Playstation é o carro-chefe de faturamento da Sony, certo? Porque se ele não for, se ele não for, se, por exemplo, a fatia que ele insere no faturamento total da Sony for ali entre 10%, entre 9%, não for o carro-chefe, eu não sei como se dará os investimentos da Sony enquanto marca em relação a só o aparelho. Porque o que a gente percebe é o seguinte, ó, eu tô olhando pelo prisma de acionista, prestem atenção, senhor. Acionista, se eu tenho um setor, vamos lá. Falando pelo que é de sonista? Como se eu fosse um acionista, ó, se eu tenho um produto que é o Playstation, certo? E ele é responsável por 6, 6, 7%, 8%, como você falou aí, do faturamento, e eu tenho... O PS4 é a principal razão do aumento de 7% nas receitas globais, globais. Não, mas entenda o que eu vou falar, entenda. Ele foi responsável porque ele deu lucro e as outras divisões deram prejuízo. Mas se no operacional dele, se no operacional dele venda de TV, vender, vender, no normal dela, vender 10 vezes o que... 20 vezes, 10 vezes, 20 vezes o que um Playstation vende, sabe o que eles vão tentar fazer com esse prejuízo aí? Eles vão tentar resgatar, resgatar o setor de TVs, cara. Não vão achando que eles vão deixar de querer investir. Ah, eu vou tirar todo o investimento aqui e jogar no Playstation. Veja, porque vocês têm que pensar, vou aqui explicar de novo pra vocês entenderem. Eu tô falando do ponto de vista de um acionista. O Playstation deu lucro porque ele tá dando lucro e ele ajudou a carregar, certo? Mas se os caras verem lá no mapa de mercado, não. Pra gente chegar num lucro que sustente a empresa do PS4, tiver que... então tem que vender aqui 400 milhões de unidades do PS4. O PS4 não vai vender 400 milhões de unidades, vocês sabem disso. Ele pode chegar ali perto do PS2, mas ele não vai vender isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se o setor mais rentável da empresa, quanto sadia, for TV e mobile, eles vão realocar a maior parte dos esforços deles pra tentar recuperar esses setores. Digo isso porque o PS4, ele é... Ajuda nas finanças da Sony. Ele não é o principal produto de mercado deles. Não é o que gera a renda. É, mas hoje praticamente é o único que dá lucro. Mas é porque os outros estão dando prejuízo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Entende o que eu tô querendo dizer? A empresa, o tamanho da empresa, não suporta só o lucro do PS4. Pronto. É isso que eu quis dizer. Só o lucro do PS4 não consegue segurar a empresa. É a mesma coisa que a Microsoft chegar amanhã e dizer assim, não, vamos viver aqui só de One. Então, sabe que a Microsoft, o One, o One é uma pequena parte só do operacional da Microsoft. A mesma coisa a Sony. A Sony, olha o helicóptero aí passando. Caraca, aqui é motoqueiro fantasma, aí é helicóptero fantasma? Que pariu. Então, o que eu tô querendo dizer é isso, senhores. É preocupante esses prejuízos, enquanto, eu digo investimento, investimento de, sei lá, de exclusivos, de estudos, isso, aquilo, outro. Eu não tô falando que eles vão deixar de investir, não. Eu tô falando que assim, eu tô falando do prisma de um dono de empresa, assim. Eu tô vendo assim, esse meu produto aqui, ele é bom, tá vendendo, mas ele não vai sustentar a minha empresa. Eu tenho que resgatar os meus carro-chefe. E que eu me lembre, o carro-chefe da Sony sempre foi TV, linha brávia e sons. Sons automotivos. Que eu me lembre. Celular faz muito tempo que a Sony não é líder de mercado e nem máquinas fotográficas, né? Até porque os celulares agora são máquinas fotográficas. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém discordar aí do que eu tô falando, eu tô falando do âmbito. Entenda bem, eu não tô falando como jogador de videogame, eu tô falando como acionista. Como se eu fosse um acionista da empresa. Então, esse prejuízo aí, ele é muito preocupante. Não é pouco, não é muito. E muito, sabe por quê? Porque a empresa tem que estar sadia pra estar sempre investindo no aparelho. Tá entendendo? Com certeza. E tem empresas aí de... Aquelas empresas do mercado que dizem qual empresa investir, tal, tal. Muitas falam pra não investir na Sony. Exatamente. Apesar da Sony tá mandando ver com o PS4 aí. Não, é o que a gente sempre fala aqui. Mas a reestruturação que foi prometida pra Sony, eu tô querendo ver como é que ela vai terminar o ano, entendeu? Porque o trimestre nós já vimos. Sei lá, cara, me espantou esse aumento do mesmo período, do mesmo período, um aumento de 800 milhões de euros de prejuízo. Mas, Luciano... Caralho, isso é muita coisa, maluco. Luciano, é o que eu tô te dizendo, cara. A linha da Samsung tá destruindo a linha da Sony de TV, velho. Não, porque celular... Puta que pariu, eu tô com o Samsung aqui que você não toquei ele na parede dentro porque eu sou bonzinho. Não, mas assim... Não, o meu celular do Samsung, ele me desanimou tanto que eu comprei... Eu comprei ele... Olha só, eu comprei ele... Aquele Galaxy Train, ele que é bosta. Comprei ele... Eu nem coloquei chip... Eu tinha o chip comum. Aí ele tem que usar microchip nele, né? Eu nem coloquei microchip nele, daí ele virou um tablet, porque ele é tão bosta que eu não quero nem usar ele como celular. Ah, é? Puta, velho. Eu tô usando um antigo da Samsung, que aí sim, um antigo da Samsung, pequenininho, aquilo ali é um bom celular. Mas esse trend, rapaz, dá vontade de enfiar a cara na parede de quem fez uma porra daquela. Mas você sabe que a Samsung é uma das líderes de mercado no que toca a celular, né? Isso. Sabe por quê? O mal da Samsung, ela só mexe nos tops, nos celulares tops dela. Isso que é o problema dela. Mas o que eu quis dizer é que, assim, a Sony, o problema dela é que ela tá apanhando no celular, tá apanhando na TV onde era carro-chefe, e som automotivo da Sony também tá tomando um pau de... Enfim, tá tomando um cacete grande aí das concorrentes, cara. Então... Verdade. A marca PlayStation tá muito bem obrigada. O problema é que a empresa que gere ela, que é a Sony, cara, tipo assim, esse prejuízo de 900 milhões aí, dependendo do operacional deles, é um negócio absurdo, velho. E sem contar que a nível mundial, todas as empresas que fazem pesquisa de mercado pra investidor da bolsa, cara, a Sony tá praticamente inviável de investir segundo eles, cara. Então, vocês aí que são fãs da marca PlayStation, vocês têm que não vir brigar com a gente, não é pedir pra Sony, rezar muito pra Sony e não entrar num processo de falência, porque, assim, tudo bem, a PlayStation, ela pode ser vendida, pode, pode, enfim, pode... Eu acho que ela tinha que virar uma marca, a marca própria. O problema é que, o problema é que, assim, mesmo ela não sendo o carro-chefe, eles não sendo um carro-chefe, eles não vão... É a principal. Ela hoje é a principal. É, que dá lucro. Que dá lucro, né? E é a principal. Hoje você pensa em, quando você pensa em Sony, a maior hora você pensa em PlayStation. É, você vê, antigamente você falava em Sony, era a TV brava, né? Hoje em dia... Hoje é PlayStation. É, os tempos do mundo, né? Vamos lá, vamos esperar ver o resultado final, anual da Sony, pra ver qual é. Mas você não concorda comigo que TV vende muito mais do que videogame? É. TV vende pra jogar videogame, né? Mas TV também vende pra jogar videogame e pra fazer outras coisas, né? Então, não só os jogadores compram, né? Praticamente o planeta inteiro compra, né? TV. Com certeza. Monitor também, enfim. É. Vamos esperar pra ver os próximos próximos capítulos. Vamos partir aqui pra Nintendo. It's me, Mario, let's go! A Nintendo lançou, tá chegando a DLC nova aí do Mario Kart 8, vai vir com a arena do Excitebike. Meu Deus, na hora que eu vi o vídeo com a musiquinha do Excitebike, mano do céu. Voltei lá pra 1980 e pouco, ou 90 e pouco, na época eu tava jogando Phantom System na casa do meu primo. Cara, o Excitebike, a pessoa que não gosta do Excitebike, aceita muito, vocês perderam um puto no jogo. Caralho mesmo. Divertidíssimo! Eu perdi. Não, você perdeu um puto no jogo. O Excitebike é absurdamente divertido pra um jogo tão simples. Luciano, vê se tu tira aqui uma dúvida minha, cara. Eu tinha, eu tinha um jogo que eu entendi, eu não me lembro o nome desse jogo que eu quero me lembrar. Assim, joguei muito esse jogo no Nintendinho e eu nunca, eu não me lembro o nome dele. Ele era tipo um vampirinho que tinha um cabelo branco e ele soltava um foguinho da mão tipo o Mega Man. Lembra? Lembra? Não é o, não é o, Castlevania Jr., não o Kid. Tem um Castlevania Jr. Mas ele, ele é bem... Era um que tinha os olhinhos fechadinhos, cabelinho branquinho. Era que os amargados. É, é do Castlevania Jr. É sério? Aham. Puta que pariu, velho, até você tinha uns poderes e tal que você abria e tal e carregava o foguinho que ele soltava da mão e tal e tinha até uns puzzlezinhos de perguntas. Kid Drácula. Ah, cara, deve ser isso mesmo. Eu me diverti muito com esse jogo. Eu lembro dele. Kid Drácula é o nome do jogo. Você jogou no Nintendinho mesmo? Joguei ele, não entendi. Então, se eu não me engano, se eu não me falo a memória, é o Kid Drácula. Entendeu? Tô até mandando uma imagem pra você aí no chat aí, ó. No chat, não, no Skype pra você ver se é esse aí que se é esse aí. Entendeu? Esse é o Kid Drácula, muito show. Muito bom. Divertido pra caramba com ele. Divertidinho demais. Ele é japonês. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu jogava ele japonês e tinha umas partes lá que era tipo é esse aqui mesmo. Caralho, puta que pariu, meu irmão. Eu joguei, eu joguei muito, eu joguei. Cara, eu joguei, é o que eu falo, cara, nós estamos aqui, tô aqui sussuou de seis anos, entendeu? E, cara, se eu não amasse muito isso, muita gente no meu lugar tinha fechado o site e tchau. Entendeu? Porra, seis anos, não ganho nada, nada, eu amo muito fazer isso que eu faço, cara. E sempre inventando, sempre inovando. Luciano, eu tinha uma parte que pra jogar esse jogo tinha tipo, tinha um chefe que era tipo um show de perguntas e respostas, né? Cara, eu tive que anotar porque tava tudo em japonês, a ordem das respostas, velho, caralho, meu irmão, porque quando você errar você perde uma vida, se você... Isso aqui é foda. Você perdeu, meu Deus, caralho. Isso aqui é bom demais, velho. Gente, difícil era jogar nessa época, viu? Porque a gente tinha que adivinhar as coisas. Hoje em dia tá muito fácil. E detalhe, o negócio do Excitebike lá eu gostei porque a Nintendo parece que tá fazendo o que eu falei nos feedbacks atrás, lembra que eu falei que a Nintendo tinha que pegar o Mario Kart e transformar em Nintendo Kart? Começar a trazer coisas de outros jogos, lembra? E o que a Nintendo trouxe o Zelda, trouxe o... agora trouxe o X7 Byte, trazendo a porrada de coisas do universo do Nintendo pro Mario Kart. Tá virando um Nintendo Kart. Isso tá deixando o jogo cada vez mais maneiro. Ah, Luciano, mas eu desculpe porque eu vou dizer, a Nintendo marcando o Toca já era pra ter feito isso há muito mais tempo. Mas é que tá, agora com a... agora com... como eles estão fazendo, como eles estão aprendendo, como eles estão mexendo com o modo online, eles veem que isso aí é melhor agora. Eles podem lançar o jogo normal, como eles ferem, depois acrescentando coisa. Ah, tá. E outra coisa, Luciano, não sei se você colocou aí na... você colocou aí na pauta, mas o Hilary Warriors vendeu bem, não foi? parece segunda ação. Vendeu muito bem. Foi um joguinho que pratica... Cara, é o que eu falo, aquele esqueminha lá do Dynasty Warriors, é só os caras trabalharem um pouquinho mais a jogabilidade e deixarem o jogo mais bonitinho, que é um jogo bom. É um beat'em up. Não, mas então, mas isso aí é o seguinte, graças a isso aí, o Miyamoto veio a público dizer que a Nintendo vai fazer mais spin-offs. Ela pretende lançar mais spin-offs da série principal, da franquia. Entendeu? Então a gente pode esperar que vai vir coisa por aí. E vou dizer, eu vou profetizar aqui uma coisa, sabe que outro jogo também vai vender bem da Kuei? Vai ser o Dragon Quest Heroes, que também é uma franquia muito adorada pelo pessoal. Olha a frase do Miyamoto que é interessante sobre isso. Em relação ao tempo de desenvolvimento, nós já completamos a etapa de aprender novas técnicas de desenvolvimento. Então, agora vamos experimentar menos atrasos de desenvolvimento causados pelo aprendizado do novo hardware. a partir de agora é uma questão de que se podemos usar a nossa experiência de forma eficiente e parte do nosso plano é utilizar isso em games spin-offs que nos permitem usar nossas principais franquias, mas criarmos uma em menor escala. Estamos trabalhando duro para fazer esse tipo de produto no futuro. Desse modo, a gente vai fazer o que? Vamos preparar, nós vamos expandir nosso personagem enquanto a gente aumenta o número de softwares lançados, permitindo aos jogadores novos de experiência em algumas franquias. você tem que esperar dois ou três anos para o jogo ter lançado. Resumindo, você tem um personagem que você adora, um spin-off daquele jogo vai sair mais rápido e você vai ficar, ao invés de você ficar, porra, eu quero jogar um Zelda e fica três anos você sai um Zelda, quatro anos. Então o que acontece? Nesse tempo, vamos lançar spin-off do personagem para você não ficar sem seu preferido. Luciano, isso é que eu não entendo, isso é que eu não entendo, isso é que eu não entendo em relação a essas empresas, em relação a essas empresas, por que que, por exemplo aqui, né, vamos para aqui, por exemplo, um Halo, por que que a Microsoft não pega assim, vamos lançar o Halo do jeito que ele é, aí próximo ano vamos lançar um Halo tipo RPG, tipo assim, o Halo já teve, teve o Halo Wars, não, mas é um RTS, né, teve aquele ODST, a merda. Não, mas eu estou falando de mudar completamente o estilo do jogo, tipo assim, teve aquela missão do Halo Reach, que foi numa nave, né, vamos fazer uma versão do Halo aqui em jogo espacial, só de nave, eu estou falando isso do Halo. porque a Microsoft tem muito cuidado com o Halo, o Halo é aquele negócio que não pode, não arrisca nada, vamos manter, porque o Halo tem fãs assim, calorosos, a gente não pode inventar muito, o Microsoft tem essas frescuras com o Halo, não sei bem? Não, mas eu falei, eu falei, eu falei, o Halo, mas assim, podia ser um Charter, pode ser outra franquia, podia ser um Charter da vida, os caras lançarem uma versão de um Charter, sei lá, um RTS, pronto, de um Charter, sei lá, enfim, tipo aquele joguinho que a gente joga com a visão isométrica de cima, o que vai sair o Tomb Raider. Como o Tomb Raider está fazendo. É, pronto, é isso que eu estou falando, as empresas investirem, porque eu acho que assim ia expandir mais as franquias, né, cara, o pessoal, porque tem gente. A Nintendo já botou na cabeça que isso é bom. Não, é isso que eu estou dizendo, a Nintendo está fazendo isso, mas as outras não acordaram ainda para isso. Mas, Rafa, isso te espanta? A Nintendo sempre faz as coisas primeiro. Não, é. A Nintendo sempre arrisca primeiro. Às vezes não dá certo, não dá, mas é sempre ela que arrisa primeiro. Então, a hora que a Nintendo fizer e o negócio prosperar, isso vai ser natural. Ela dá, por exemplo, ela ainda que dá a cara tapa, né? Ela ainda que dá a cara tapa, né? É, como o EA Access. O EA Access tem gente que está dizendo que a Ubisoft está de olho. De repente pode fazer um Ubisoft Access também. Vamos ver. E detalhe, o detalhe... Eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, escreve o que eu estou te dizendo quando chegar lá no futuro. Sabe o que vai ser o futuro da venda de jogos? Vai acabar a venda digital e venda de mídia física. Eles estão caminhando para um negócio que é impassível de pirataria, que é a subscrição. você fazer a mais... Tomara que não. Luciano, o pior, eu também não queria, mas o pior é que está caminhando para isso, sabe por quê? Apesar de que eu vi essa semana que o Lords of Fallen e os caras fizeram uma DRM aí que até agora ninguém conseguiu piratear o jogo no PC. Então pode ser também uma saída. Mas, cara, tu quer forma melhor de combater a pirataria do que o cara ser obrigado a se inscrever no serviço para poder ter o direito ao jogo? Cara, a pirataria vai praticamente funfar. Eu sou contra, porque daqui a pouco o cara vai ter que ter, vai pagar um absurdo só de assinatura de jogo. Entendeu? Tomara que isso não aconteça. Eu vou torcer mesmo, tomara que isso não aconteça, porque é o que a gente estava conversando essa semana, é até um ponto interessante que a galera pode falar aí. Eu acho que esse negócio de onlineização, nossa, inventei uma palavra agora, hein? Isso é um perigo, cara. Qual o legado que esse povo vai ter daqui a uns 10, 15 ou 20 anos, como a gente que é old school tem? A gente, a hora que a gente quer jogar os jogos que a gente joga antigamente, a gente faz o quê? A gente vai nos emuladores, a gente tem os consoles, pegou, botou, jogou. Ô, Luciano, o que essa galera online vai poder jogar quando for, por exemplo, por exemplo, ah, eu adorei Destiny, daqui a 10, 15 anos, tu acha mesmo que o Destiny vai estar online ainda? Servidor tudo desligado. Exatamente, o que essa galera vai ter de legado? Por exemplo, a gente tem o legado do Super Mario, do Sonic, do Contra, do Excitebike, do Rock and Roll Racing, do Toad Junior, do Decap Attack, o que essa galera vai ter? Ô, Luciano, isso aí eu conversei com o Mata Frango e eu concordo 100% com o que tu falou e ainda vou adicionar mais uma coisa. Tu sabe quem está indo por um caminho certo, que várias, aliás, duas empresas que estão indo por um caminho certo e que as outras deviam olhar ao invés de querer fazer o Massive Multiplayer Online só, só, só você ser obrigado a jogar contra as pessoas, é o que a Rockstar e o que a Bioethel fazendo. O GTA V, você tem um modo multiplayer bacana, legal e viciante, mas você tem um jogo, um modo single player com história, com história, com, enfim, com, você conta se daqui a 10 anos você quiser jogar, você ainda vai ter, você não tem mais o online, tudo bem, mas você vai ter aquele modo single player lá, eu quero reviver o GTA V, aí você pode jogar. E o que a Bioethel está fazendo agora, que fez com o Mass Effect 3 e que está fazendo com o Dragon Age Inquisition. Você tem um single player que aparentemente, pelo que está falando aí, 200 horas de jogo, muito bom para se jogar, assim, assim, colocando no mesmo naipe, assim, porque o GTA tem uma puta tua história, o GTA V, e o Dragon Age vai ter também, e tem um multiplayer à parte, um multiplayer cooperativo. Eu acho que o caminho mais certo é esse, você não ser obrigado, tipo assim, eu quero jogar um jogo, mas eu não quero jogar online, pô, eu quero jogar offline. Porque quer queira ou quer não, o cara que joga o modo multiplayer, se o cara não for bom, ele não vai se sentir o principal daquela história, ele vai se sentir mais um, vai se sentir frustrado. E detalhe, a gente, a gente hoje, que a gente pega esses jogos antigos, assim, para jogar, por exemplo, a gente joga o que quiser. Agora, o que os simuladores fizeram para a gente também? A gente pode jogar eles, além da gente poder jogar eles offline, a gente pode jogar eles online agora. Eu estou jogando, Rafa, no Mami. Eu joguei no Mami essa semana, eu, Jarrão e Bruno, nós zeramos o Capitão Comando. Eu vi, eu vi. Porra, cara, isso é muito show, maluco. É um complemento, a gente pode jogar o jogo, a hora que quiser. E, por falar nisso, tem o easter egg lá, da máquina do Capitão Comando, lá no Sunset Overdrive, não sei se eu citei, tem a máquina lá do Capitão Comando. Não, quer dizer, eu fico preocupado com isso, sabia? Não, Luciano, o pior é que é um caminho que está seguindo, a indústria. Infelizmente. Mas deixa quieto, vamos seguir aqui com a Nintendo. A Nintendo também... Antes de você falar, eu acho um erro do Miyamoto, um erro do Miyamoto, não trazer, desde o Super Nintendo, não trazer, já que estamos falando de spin-off, um Mario RPG. Eu acho uma besteira. Não entendo por que que parou. Aquele Mario RPG do Super Nintendo... Mas eu acho que eu entendo por que não tem mais, sabia? Você lembra que era o parceiro da Nintendo nesse jogo? Não. Era Square? Era Square. Ah, tá. Agora tá explicado. É, Square Soft já era, né? A Square já... A Square de jogo mesmo já tá ruim, tem tempo de RPG. Mas, Luciano, eu acho que com toda a bagagem que a Nintendo já tem, eu acho que ela tirava de letra fazer uma... Cara, sabe por que que eu tô falando isso? Porque aquele joguinho do South Park, ele me lembrou muito o Mario RPG. Não pelas piadas, mas pelo esquema de jogo. Porque no Mario RPG você tinha uns minigames na hora que ia bater. Você tinha umas coisinhas que você fazia, que eu me lembro. Entendeu? Já que a pegada do Miyamoto fala esse negócio de spin-off. Tá aí, cara. É um bom motivo eles trazerem o Mario RPG. É uma rufada. É, tomara que... Eu acho que já tem bagagem pra fazer isso. Não, eu acho que tem de sobra. Eu acho que tem de sobra. O Miyamoto, tudo que pega, tudo que pega, é o cara igual a... É, Midas... É, o Miyamoto agora tá empolgado, empenhado no... no Star Fox chegando de volta aí. Não se foda. Agora, Luciano, eu só espero, eu só espero que ele seja... Ele não invente, assim, e traga de novo o que era no Super Nintendo e no Nintendo 64. Jogo de nave. Star Fox é jogo de nave. Ah, mas com certeza. Você acha que vai fazer o quê? Star Fox Kart? Não, mas tinha... Se eu não me engano, eu não me lembro qual foi. um que tinha tanque também no Star Fox. Era do... Acho que era do 64. Ah, é isso. Então eu não cheguei nessa parte não, porque a... Mas não ficou ruim não, cara. Não sei, Luciano, eu conheci... Eu conheci o Super Nintendo como um jogo de nave e foi onde eu... Foi o que eu gostei de jogar. De repente, eu não sei se... Não, não ficou ruim não. O Star Fox 64 era bom demais, viz. Puta que pariu. Enfim... Era bom demais o Star Fox 64. Ficou ruim, não. Outra coisa também que essa semana a Nintendo anunciou que vai trazer o sistema de preload pro Wii U e 3DS. Isso aí já era... Isso aí... Como é? Virou... Virou... É... Padrão. Padrão e essencial, cara. Ah, eu tô falando... A Nintendo tá acordando. Porque ela tá... Não, Luciano, mas depois daquela notícia lá de que a Nintendo é bilionária e tá com... Ah, essa é a próxima que eu vou falar agora. Essa realmente é... Detalhe. A Nintendo... A Nintendo anunciou essa semana que... O resultado do trimestre também anunciou o resultado do trimestre. Foram 600 mil consoles vendidos em... Nesses três meses. Nesses três meses. A Nintendo está com lucro. Tá? A Nintendo está fechando o trimestre com lucro de mais de 500 milhões de reais. Vou botar em reais, tá? Tá fechando o lucro. Tá fechando com mais de 500 milhões de reais de lucro. Aí... A companhia ela vendeu mundialmente por enquanto. Por enquanto. Até porque a notícia foi publicada. 3.22 milhões de unidades do Smash Bros. do 3DS. Lembrando que do Wii U não saiu ainda. Imagina quando saiu do Wii U. O Tomodachi Life naquele joguinho e tal vendeu 1.27 milhões de cópias. Rirulho Warriors vendeu 1.12 milhões de unidades. Luciano, Luciano. Olha só a diferença. Ele praticamente é um Dynasty Warriors só que com a skin... para as pessoas que não conhecem. Porque pelo que eu vi do jogo o jogo só tem o gameplay com muitos inimigos na tela mas ele tem muitas coisas de RPG e muitas coisas do universo do próprio Zelda tipo os coraçõezinhos esqueminha e tal que eu acho muito mais interessante do que o que tem no Dynasty Warriors e ele vendeu 1 milhão de unidades eu vou dizer uma coisa 1.12 1.12 o Warriors Orochi do que teve no PS3 e no PS4 o velhão vendeu não vendeu 100 mil unidades somadas os dois. E detalhe nesse período todo no total são 7.29 milhões de Wii U vendidos desde o lançamento e 42 milhões de jogos e só o Wii U no mesmo período nesse mesmo período agora o... detalhe e detalhe no total o 3DS olha só 45,42 milhões de unidades vendidas de 3DS de 186 milhões de jogos a receita da Nintendo foi de nesse período foi de 2,1 bilhões nesses 3 meses o lucro líquido de 550 milhões sabe qual foi o prejuízo que ela teve? 5 milhões cara assim não sou fanboy não mas ela está muito mais saudável do que a Sony viu? bobear até que a Microsoft eu não sei porque o lucro deles é absurdamente violento mas se bobear estou falando em console ah não em console com certeza ela está em console ela com certeza está apesar de que a gente já leu há vários dias atrás que apesar das vendas menores do que o PS4 a divisão do LAN deu lucro com certeza e a Nintendo também vai lançar um aplicativo de smartphone 2015 do Mi está baseado no Mi quer dizer os avatarezinhos da Nintendo então a Nintendo está acordando aquele negócio demorou tudo bem pode ter demorado para acordar mas ela está chegando já começou aí ela está sem sem prejuízo agora Luciano vou te dizer uma coisa próximo ano seja qual for a plataforma que o sujeito escolher pode ser Sony pode ser Xbox One pode ser a Nintendo cara parece que essa geração é aquilo que eu te falei mesmo que vai definir são os exclusivos porque maluco a lista de exclusivo da Nintendo a lista de exclusivo do One e a lista de exclusivo da Sony apesar de eu achar que tem menos anúncio até agora que está faltando está faltando muita coisa ser anunciada aí o pessoal que é fã da Sony sabe está faltando um God of War está faltando um jogo ali da aquela lá que fez o Rev-Win como é o nome a Sonic Dream está faltando anunciar alguma coisa eu estou falando que pela naipe das empresas que tem na Sony está faltando anunciar muita coisa muita coisa grande aí então está com um line-up legal mas eu acho que das três é o que está com menos menos bombas menos bombas para o próximo ano mas assim qualquer uma das três cara pode estar escondendo o jogo também é isso que eu estou falando até agora não sei vai ter o Playstation Experience aí o pessoal está dizendo que vai vir um monte de cacetada eu estou esperando é como eu digo tomara que venha quanto mais quanto mais jogo bom tiver mais anúncio tiver gente a melhor coisa que tem chama-se concorrência é o que eu falei você é a melhor coisa que existe tanto faz qual das três o sujeito escolher para jogar essa geração o próximo ano o cara vai estar bem servido porque a palavra agora é exclusivo os caras estão indo para cima ah Lúcio eu não sei se você colocou eu não sei se você colocou na pauta mas isso aqui eu não vou me eu não estou conseguindo me segurar o Phil Spencer e o Shurrei Ushida falaram em Shemui eu estou achando que vem o Shemui de plataforma eu vi os dois falaram em Shemui que os dois estão ligados eu acho que vem alguma coisa aí que os dois estarem falando sim tal eu vi isso os dois falaram de os dois falaram de Shemui isso que foi interessante eu acho que ele vem em multiplataforma se Deus quiser tem que vir tem que vir para dar direito a todo mundo jogar Luciano só um adendo porque eu fiquei sabendo de uma coisa ontem o pessoal sempre fala que o Kinect não serve para nada e tal e eu achei uma funcionalidade para quem gosta de imersão no jogo vocês sabem aquele joguinho chamado Alien Isolation aquele joguinho lá que você tem que fugir do Kinect você ficou sabendo que ele usa o barulho do Kinect para te identificar no jogo é cara eu sei disso mano que viagem eu estou jogando o Dave Weather no PS4 certo e quando eu vou jogar eu faço um ritual todo porque assim jogo de survival horror para mim eu acho que o legal de jogar para você se ficar na atmosfera é você apagar as luzes da sala da casa toda ou do quarto no que você tiver colocar aquele som ambiente assim que dê para se sentir no jogo ou então colocar um fone de ouvido bom né e jogar que é para é para você cara eu estou jogando o Dave Weather sem brincadeira nenhuma tem hora que eu tomo um susto que é cada cagaço que eu tomo porque eu estou jogando no escuro aí eu estava imaginando puta que pariu jogar é o jogo do Alien se o cara não pode nem quer dizer eu estava velhando lá parece que também tem um esqueminha lá de fazer barulho para não respirar no armário cara o cara tem que jogar diz que eu pego com o cu na mão quando você pega pelo Alien o cara não pode nem não pode nem fazer barulho velho pô deve ser muito foda é não é sinistro cara eu vou pegar esse jogo aí no Deus quiser o Mario me disse também que parece que se se tiver com a luz apagada e aparecer alguém no quarto de ligar a luz acende a lanterna entre ela lá no jogo cara isso eu não sei se foi realmente se isso aí for verdade porra aí é foda cara assim para quem gosta eu não estou dizendo que isso é essencial isso é uma feature eu estou falando de um plus entendeu para quem gosta de jogar com imersão é só isso que eu falei não era só doideira doideira isso porra e detalhe para a gente terminar aqui a Nintendo a Nintendo divulgou detalhes da plataforma chamada Quality of Life porra o que é isso o que é isso eu achei qualquer coisa isso aí sinceridade vamos lá ela vai monitorar o seu sono e a fadiga não vai precisar estar em contato com o corpo segundo foi revelado por Satoru Wata é um dispositivo que não é usado junto ao corpo que não faz contato e não é operado pelo usuário sem esperas e sem instalações o aparelho ele é capaz de analisar o seu sono e o quão cansado você está e mandar esses dados para a nuvem todos precisam dormir todos nós ficamos cansados segundo disse o Wata na apresentação aí está assim a fadiga e o sono são temas difíceis de visualizar de maneiras mais objetivas na Nintendo acreditamos que se conseguir visualizá-los poderia existir um ganho potencial para mais pessoas independentemente da idade sexo e de homocultura existe várias maneiras de se medir o estado do sono contudo apesar de existir uma potência para o sono blá 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 ele falou 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 estou lendo aqui que a empresa chegou ao ponto de perceber que os cinco elementos são não sensoriais do sono agora ele está dizendo que ele vai preparar o sensor do Quadro of Life para medir a condição de sono respeitando o conceito dos não sensoriais dos símbolos sensoriais tudo o que você tem que fazer é colocar o sensor do lado da cama e pronto dentro dele então é um sensor de rádio frequente que não precisa de contato ele mede aspectos como movimento do seu corpo respiração ritmo cardíaco tudo sem tocar o seu corpo e automaticamente reúne informações que serão enviadas para os serviços cloud que pode analisar a informação recolhida pelo sensor e representar visualmente resultados de sono de fadiga beleza aí eu li isso aqui aí aí está aqui com o conhecimento da Nintendo sobre o salidade meu Deus com o conhecimento da Nintendo sobre o salidade assim como fazer as pessoas quererem continuar vamos encorajar as pessoas a desfrutar da ultimação diária beleza como resultado um ciclo significativo será estabelecido com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas agora tudo bem para que serve essa porra Luciano eu vou te dizer por que porque eu vi uma matéria dele falando ele falando acho que foi ontem não, vocês repararam que eu falei rápido sabe por que eu não entendi para mim ele falou ô Luciano ontem ele deu uma matéria dizendo que a Nintendo ela não é uma empresa de videogames ela está se planejando agora para ser uma empresa de software de entretenimento é entretenimento entendeu então essa é a ideia da Nintendo agora como ele até falou nós no início nós éramos uma empresa de cartas aí até uma coisa que ele falou eu fiquei um pouco preocupado entendeu porque ele deu assim meio que uma saída ele disse assim o mercado de consoles ele é muito incerto ele não é tem razão sim eu sei mas aí assim muito desencorajada a gente pô o Nintendo está querendo sair e tal não sei o que entendeu assim eu fiquei um pouquinho eu acho que era um comentário que ele não precisava ter feito eu podia ter falado da seguinte forma não a empresa consolidada no mercado de games quer também se expandir para outras áreas mas não a gente vai investir nisso aqui porque o mercado de games a gente não sabe dia de amanhã eu fiquei um pouco preocupado com isso que ele falou eu não fiquei não acho que eles estão tentando eles estão tentando investir em outras áreas isso é normal não mas Luciano entenda foi a forma com a qual ele falou ele não precisava ter dito que o mercado de videogame é uma coisa incerta mas hoje em dia hoje em dia é não é mas bota a conta da sua cabeça ele não vai a Nintendo não vai abandonar a videogame se o terror é esse não mas assim eu não acho que ele foi feliz nesse comentário ele faz sei lá eu não vi não vi nada demais não isso aí é cabeça de cada um cada um vê cada um vê alguma coisa eu achei que eu só não entendi qual o objetivo dessa porra do Scott of Life melhorar a qualidade de vida da pessoa porque vai te monitorar dormindo beleza aí vai fazer o que você tem que dormir assim assado você tem que dormir mais você tá dormindo menos deve ser isso é algum motivo deve ter eu não entendi eu não entendi ainda qual mas de repente mais uma vez a gente descobre mas é interessante ver a Nintendo investindo em todas essas áreas assim tem áreas estranhas Luciano vai ver um enigma quântico que a gente não tá entendendo eita agora que eu não entendi nada mesmo então gente vamos seguir aqui para os dois assuntos que estão nos diversos que é o X. Mikami falou da importância da série On The Dark em Resident Evil cara vamos ser sincero que On The Dark é o primeiro survival oro é o pai é o pai não adianta On The Dark é o survival oro eita saúde On The Dark é o survival oro e diga essa passagem fora aquela bosta daquele daquele On The Dark The New Nightmare que foi o turno 60 e PS3 que pai do céu que jogo merda ô Luciano fora ele se não fosse ele escuta só se não fosse ele não existiria Resident Evil Resident Evil seria um jogo em primeira pessoa é mó alívio caralho ai ai detalhe é detalhe porra como se era aí seria uma bosta e realmente a gente teve a comprovação de que seria uma bosta quando foi lançado Resident Evil Dead Aim aquela bosta seria aquilo aquela titica ali seria o Resident Evil graças a lá do Deus que não não foi africar thank you goddess tem que agradecer muito ao ao Alon The Dark porque eu vou te contar o Resident Evil Dead Aim puta que jogo horroroso ô Luciano e o pior é que quando a gente tá jogando aquele Dave Weven aquele lampião puta lembra demais da Alon The Dark bastante aquele lampião que a gente usa lá cara o Dave Weven é uma salada de todos os jogos de terror que eu joguei na minha vida até o Alan Wake tem ali ele andar com aquele revólver de tambor o tempo todo aquilo é sinistro cara aquilo ali o Dave Weven é a mistura de vários jogos que a gente tava com saudade de jogar a verdade é essa e é bem feito cara é muito bem feito o jogo deixa o tango o jogo deixa o seu com o cu na mão assim ó porra vou te contar eu que sei eu que sei fugir daquela desgraçada que tem uma boss que jogou ainda mas eu não vou dar spoiler não porque todo mundo já sabe aquela menina que parece uma aranha que tem quatro mãos que desgraçada velho é a pior que tem para escapar daquela desgraçada é uma mistura da Samara do Grito com uma aranha com sei lá chamado é do chamado da Samara do chamado com uma aranha com tudo que não presta até com o espírito lá do Fatal Frame eu olhando para aquela desgraçada pronto Fatal Frame ai ai o pior é que não tem como matar aquela desgraçada a não ser enfim não vou dar spoiler não tem como matar velho aí é aquele joguinho de gato e rato ela correndo atrás e você fugindo é tenso demais velho fica o cu na mão o tempo todo não o Dave o Dave o Dean ele foi muito bem embolado isso a gente tem que admitir ele foi muito muito bem embolado ele tem e detalhe aquelas referências a Resident Evil também eu morri de rica aquilo não tem várias tem aquela do início lá que o cara está comendo o cara e cai a cabeça do logo no início do jogo ah falando em Shinji Mikami Resident Evil e ele relembrando a série clássica é porra o Inafune me deu um decepcionado essa semana velho você viu o negócio do Mike No.9 você viu o ele querendo mais dinheiro só pra colocar um personagem a mais no jogo Luciano mais assim detalhe o personagem é a cara do zero maluco não mas quem foi igualzinho zero velho quem foi que criou o zero assim me diga quem foi que criou o zero cara ele quer mais 190 mil só pra colocar o zero no jogo no DLC não Luciano olha bem é o zero um boss novo e um nível novo são três coisas não segundo ele falou ali segundo eu vi ali eu só vi o zero eu li eu li a matéria ontem era assim mesmo assim mesmo assim Rafa o cara já conseguiu duas três vezes mais do que pediu quer mais não Luciano eu sei sabe o que dá pra pensar você pode tirar o Inafune da capa como você não tira a capa do Inafune não Luciano ninguém está na pele vamos aqui imaginar o cara é uma produtora independente pequena sem ajuda de nenhuma pobre não tem que queria que queria grana pra fazer o jogo conseguiu três a quatro vezes mais isso já era suficiente pra conseguir fazer 10 não Luciano sim mas a gente não sabe quanto é que está sendo o custo de desenvolvimento disso aí né cara os profissionais eles eles têm família cara eles precisam então ele pediu ele pediu de menos então ele pediu ele pediu ele pediu e acabou que não achou que achou que não ia ia ser menos foi mais imagina um cenário assim ele pediu não vamos fazer dessa forma aí a galera colocou muito dinheiro vamos aqui polir esse gráfico esses efeitos de luz aí o cara disse para tu colocar esses efeitos de luz vai ser cinco vezes mais trabalho não quero saber coloca aí e aí ele chegou lá no final do produto eu podia colocar mais alguma coisa mas o meu orçamento está apertado se a galera quiser ajudar eu coloco pode ser isso pode ser o que você falou ele foi mercenário mesmo sei lá cara eu tenho que saber o que pensar Luciano eu digo por mim eu estou fazendo enquanto eu estou trabalhando no feed aqui eu estou trabalhando fazendo um design aqui de umas peças que foram pedidas a mim cara eu pedi um valor essa desgraça está dando trabalho tão grande para me fazer que eu estou arrependido eu estou trabalhando de domingo assim a gente está gravando hoje de domingo porque tivemos alguns problemas eu e o Luciano duas vezes a gente está trabalhando no feed e eu estou trabalhando aqui fazendo esse esse pedido aqui que me foi feito aqui por um valor cara que não paga assim eu preferia estar só gravando o feed aqui porque está fazendo a gente não para quando está trabalhando aqui no site na revista a gente está trabalhando no que tem para pagar dinheiro por exemplo eu e o eu já já começamos a trabalhar na revista mês que vem ah galera outra coisa gente vamos compartilhar a revista para assim né vocês sabem que a gente aqui não é uma instituição filantrópica a gente também precisa de patrocínios precisa de anunciantes entendeu e a revista é uma porta para isso entendeu e como se a gente tiver um anunciante maneiro de repente rende para vocês também sorteio promoções show entendeu e porra e na moral eu o bom é que agora nós estamos com a galera boa aqui que aparentemente a galera a galera está fazendo porque está gostando porque gosta e tal e não estamos ligados minha preocupação sempre foi todo mundo sabe disso minha preocupação sempre foi assim quando se pintasse alguma coisa ou grana tal tal que começasse a dividir o povo entendeu mas eu estou vendo que nós estamos com a galera agora que a nossa meta principal não é não é se pintar ótimo maravilha mas ele não está aqui por causa disso entendeu muita gente que saiu daqui saiu porque viu que não ia render nada como por exemplo o antigo editor da revista ah eu me lembro você comentando e tal porque demanda demanda um pouquinho de trabalho né cara e se a pessoa não estiver engajada assim né não vai querer não estou ganhando nada trabalhando não estou ganhando nada é esse o primeiro pensamento que as pessoas as pessoas as pessoas tem né sim com certeza errado ou não mas enfim é por isso que eu digo cara eu já tive banda de rock e eu achei assim esses últimos tempos aqui trabalhando com o Luciano no site eu notei que isso aqui tem muito a ver com bandas sabe essas bandas underground porque o pessoal se junta ó o cara que monta banda de rock achar que vai ganhar dinheiro hoje em dia não ganha tem que se juntar pelo ideal ideal entendeu de fazer aquela coisa com o grupo aí eu gosto de fazer isso e tal se pintar dinheiro que é a coisa mais difícil do mundo beleza se não pintar estou nem aí estou me divertindo mesmo aí eu cheguei em conclusão que o site vai na mesma pegada assim é o pessoal que gosta de comentar que gosta assim ó eu vou mostrar pra galera como eu sou bom e como eu tenho conhecimento de videogame aqui e tal entendeu eu gosto de compartilhar até tem um amigo a gente tem um amigo lá na live que é o Timon que aí um abraço aí Timon que toda a vida que vai tu lá eu sou seu fofo não sei o que a gente brinca muito lá e tal cara não ia impagar não tem dinheiro que pague não quer dizer até tem mas cara isso é muito isso é muito foda é que é negócio a gente faz porque a gente gosta mesmo e tal o bom é isso é você ver que a gente faz e a gente não vamos ser hipócritas aqui dizer ai e será o que lógico que todo mundo quer ganhar alguma coisa mas o bom da galera que está aqui agora é o que está na revista eu o Jarrão o Rafael o João Neto que ajudou o Elinilto o Mário entendeu a gente está fazendo aqui porque a gente gosta de fazer entendeu não nós não estamos fazendo pensando porra tem que não vai sempre ganhar grana não a gente faz porque a gente quer ganhar a gente quer ganhar reconhecimento de vocês o Elinilto o Elinilto ele ia voltar né era participar dos feeds com a gente já arrumou a placa dele é ele vai voltar ele está acabando de arrumar a placa o Elinilto estava numa maré que puta que pariu a enciclopédia vai voltar participar dos feeds ali é a enciclopédia eu fico até eu fico até embasbacado eu fico ouvindo o maluco eu fico ouvindo o Elinilto além de ser o discurgo a maioria do povo aqui ele trabalha com isso ele trabalha com design então para ele ele é uma delícia mexer com isso agora a verdade é uma só outra coisa também por exemplo que estamos falando de old school a última matéria aqui do dessa desses diversos as versões de Dying Light de PS3 e DLSS foram canceladas começou né ô Luciano eu vou te ser sincero eu acho que não me espantou não claramente eles fizeram um jogo pensando na nova geração e estava dando trabalho fazer o porte para a geração passada é isso cara não já tem muito console na nova geração vamos deixar a cena nova mesmo para mim sinceramente não me espantou não esse cancelamento não entendeu porque não é não é todo mundo que consegue fazer de repente aquele negócio também né vale mais a pena você cancelar um negócio do que você fazer um negócio porco é e continuar porque assim o pessoal às vezes ah não vai sair gente não é só o querer sair e vai sair não viu tem um custozinho para as coisas serem feitas tá elas não são de graça os caras não estão lá fazendo o jogo não vai sair de graça o jogo não tem que pagar sempre tem tem que pagar a saída dos funcionários de repente uma equipe que estava responsável para fazer um pulimento do One e do PS4 vamos ter que deslocar essa galera para trabalhar aqui nas versões antigas e vamos ter que contratar terceirizados para finalizar o serviço do PS4 e do One como por exemplo o Forza Horizon 2 do 360 não foi feito pela Playground isso aí demandou um custo que terceirizaram o serviço mas detalhe disseram que ficou uma porrada o jogo resumindo galera que fez mandou muito bem cara é inegável vou dizer uma coisa aqui que o cara pode treimar pode treimar mas eu lhe digo desde o Gran Turismo 4 que foi o Forza 3 desde que saiu que o Forza 3 só ganha prêmio de melhor jogo de corrida do ano em nenhum ano depois que saiu o Forza 3 o Gran Turismo ganhou pode procurar que você vai achar todo um ano o Forza ganha em relação a automobilismo a Microsoft está superior a Sony em relação exclusiva não tem nem para onde caber não tem não tem não tem não tem o que discutir a Sony apostava muito no Drive Club é cara e foi uma assim eu sou grande fã do Gran Turismo e tal mas assim devido como eu estou falando no decorrer dos anos o Gran Turismo foi perdendo qualidade e o Forza foi ganhando como aconteceu com o Fifi e o Provoluxo o Provoluxo foi ficando para trás ficando 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 e o Fifi foi lá e tomou a frente é normal isso acontece se você deitar nos louros meu amigo já era um abraço para você tchau tem uma cor que você não pode fazer você tem sempre que está inovando sempre que está inventando coisas não você fica para trás e isso em tudo não é só em videogame não isso em tudo até em site até em site é com certeza é o maior que eu digo né cara é a Microsoft agora ela deu essa acordada porque o que faltava para ela é exclusivo e agora ela estava investindo atrás a Sony agora tem que dar uma acordada porque ela tem exclusivo e não tem uma rede online ao nível do aparelho o aparelho é um puto do aparelho e a rede online é muito fraca tem que equiparar isso aí até porque eu também sou um utilizador da PSN e ficou cara se não correr atrás do tempo perdido assim se você deixar de evoluir você está perdendo duas vezes você está perdendo porque está deixando de acompanhar e está ficando para trás até a própria Nintendo também já acordou para essa realidade aí que ela tem que começar acompanhar também a rede online dos seus concorrentes que exclusivo não tem o que se falar de ruim da Nintendo confiante e terminamos aqui vamos começar os comentários da semana que engraçado que o sinal passado teve pouco comentário porque não teve notícia mas ainda teve comentários o maneiro é isso teve uns comentários porrada ainda tem um agradecimento para fazer um comentário deixa só chegar lá que eu vou agradecer então vamos agradecendo a todo mundo que comentou que ouviu muita gente não comentou porque não tinha que comentar a gente tem que dizer infelizmente não teve cara eu nunca vi disso aquela semana me espantou como é que teve uma semana que não teve notícia relevante cara acontece não acontece não foi isso que espantou não acontece não é mais acontece para passar para a galera que os números da revista antes da gente começar a revista nós lançamos a revista foi na segunda se não me engano não foi no domingo no domingo uma semana depois ela está atualmente com 10.002 views uau show né caralho estou vendo aqui agora uau você vê por impressions contado cada vez que a publicação foi vista por um usuário ou ou embebd ou incorporada entendeu 10.000 10.000 5.002 estou sentindo já que a minha carreira de jornalista está despontando vou despontar o Pulit gente para quem não sabe o Pulit é o Oscar do 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 jornalismo viu senhores é então agradecendo a vocês aí mas vamos espalhar tá pouco porra tá pouco sacanagem é gente tem que tem que ter mais uns 3 ae tem que ser 10 milhões de views aí cara que viu um violento você aí 10 milhões de views é muita coisa puta que pariu caralho mas enfim tá ótimo viu senhores continuar nesse ritmo aí é muito violento muito violento você vou te contar gente 10.000 views nós vamos dominar o mundo pô 10.000 views é assim fala nada né bom pra caramba eu vou ser sincero a gente fez um negócio com calma teve matérias que não entraram no ar ainda porque porque a gente teve que a gente teve que fazer o negócio direito porque senão ia sair fora dos padrões mas essa semana na próxima revista vai ter mais matérias a capa do mês que vem você já sabe é GTA então fica ligado aí que vocês vão gostar não vão estar falando direitinho vamos lá o primeiro comentário aqui é do Alexandre 1420 sou um PC gamer que recebe honestidade como desse cara aqui um cara foi um vídeo que ele colocou lá do cara venendo do console falando de PC né o Rafa você que respondeu lá comenta aí eu assisti tudo certo realmente o cara ele fez algumas críticas claramente a gente vê que o cara é um PC gamer eu vou te explicar de novo porque parece que não entra na cabeça de vocês ou de vocês ou de algumas pessoas gente o PC o PC o PC se você tem em casa ele é mais poderoso do que o console desde que você gaste dinheiro nele certo ou seja eu estou desinformado de preço de placa não sei se ele dizesse é muito mais caro do que um console mas consequentemente ele é mais caro do que um console assim não tem eu já vi por aí um PC vagabundo vagabundo é quase esse valor comprar um PC que se compare com os o Xbox One e o PS4 vai fácil mais de 1300 reais que é o preço hoje que a gente encontra o One e o PS4 ponto seguindo né ele falou que as empresas é uma verdade as empresas capam o jogo no PC pra se igualar o console sim e daí quem manda no comércio de softwares é consoles PCs em segundo lugar os caras não é que eles capam o jogo é que a plataforma líder do desenvolvimento é o Xbox 4 e o Xbox One então eles fazem o jogo para as limitações dos consoles para eles trabalharem mais isso requer mais tempo e mais custo e o PC não ele eu vou citar aqui um exemplo o Dave Within no PC não vendeu 30 mil unidades tá não vendeu 30 mil unidades e nos consoles já está batendo já a casa das 400 mil cada um então por aí você tira os caras não investem não investem no PC porque não é lucrativo o PC só é lucrativo pra eles e aí é o que eu digo pra vocês todo mundo sabe que o PC é mais poderoso a questão é que os jogos são feitos por os consoles não pensando não feitos pensando no PC primeiro pois é aí o que o cara falou lá foi que isso é uma sacanagem das empresas claro não é sacanagem é a visão de mercado dos caras oxe eu até eu dei agora eu usei um sotaque aqui ora ora bolas pois os caras fazem o jogo é uma empresa não é uma empresa filantrópica não os caras fazem um jogo onde eles sabem que eles vão ter lucro eles vão fazer a parte do PC pra ter mais gráfico para olhe bem o único lucro que o PC dá é em vendas de placas gráficas não sejam não sejam ingênuos eles fazem um jogo cada vez mais poderoso no PC quando podem para obrigar vocês a trocarem as placas porque as placas as empresas das placas de vídeo às vezes ajudam também como as grandes as grandes as grandes empresas dos consoles no desenvolvimento do jogo e lá eles ganham dinheiro é só nisso entendeu não vai a Steam nem nem participa de nada entendeu é aí que pode ter algum lucro pra computador dito isso ele falou que as empresas fazem sacanagem com os PCs de propósito propósito o que cara eu já vou dizer de novo a empresa não é empresa filantrópica não é empresa que está lá pra ter que vender pra ganhar dinheiro pra se manter aí é outra coisa que ele falou que os consoles estão defasados os consoles estão defasados estão mas em relação estão defasados em comparação com um PC de dois mil arra cacetada reais que todo ano você tem que estar ali atualizando né véi vamos ser sinceros né deixa eu ver o que mais que ele falou lá acho que foi só isso enfim resumir tudo aqui em síntese é isso aí ele falou aqui mas eu gosto de ouvir o seu podcast não é normal cara a gente aqui isso é uma coisa que eu tenho que dizer e as pessoas sabem a gente aqui a gente é mais jogador de console entendeu não que o PC seja ruim mas a gente aqui a gente falta talvez aqui no site um PC gamer entendeu mas a gente aqui é mais jogador de console mesmo a gente cresceu com console entendeu e sei lá eu não vejo eu não vejo eu não vejo essa vantagem toda de migrar pra PC pelo fato de que ah um gráfico mais bonito meu Deus da PC FPS tal tal eu não vejo essas vantagens entendeu eu não vejo essas eu Rafa você vê essa vantagem o senhor pra quem quer quem quer busca por por como eles chamam Master Racer na PC quer sempre tá no top seu bolso seu guia véi você que sabe eu sei lá cara eu não eu não vejo tudo bem que você quer um gráfico mais top mais foda beleza mas eu eu não sei cara eu não eu não vejo essa 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 e outra você que é PC gamer tal beleza você tem você tem um puta de um aparelho sempre com gráficos top tal mas você vamos supor o cara que é só PC gamer você perde um Gears of War um God of War um Forza um P7 Overdrive um Uncharted vou lançar só mais uma polêmica que eu gosto de fazer eu tô vendo é olha o pessoal fala muito que quando a Steam lançar um Steam OS pros PCs sistema operacional Steam vai derrubar a Microsoft que ninguém arraquece mas gente enfim uma coisa na cabeça de vocês o planeta inteiro não é jogador de videogame não mesmo que a Steam lançasse um Steam OS ela só ia alcançar os PC gamers até jogador de console dificilmente ia trocar o seu Windows que é o que ele já usa pra trabalhar isso aquilo outro pra usar um Steam OS tá entendendo deixem de ter aquela megalomania de achar que um Gabe como é o nome do cara Game New o Game New é um deus cara ele não é ele lançar um Steam OS vai vender vai vender pros PC gamers cara eu que trabalho com Corel como é que eu vou usar um pôr do Steam OS pra usar um Corel Ground X7 me responde com as pessoas que são normais que não são Super Saiyajins PC gamers tá então vocês parem com essa loucura essa megalomania de achar que a Steam tá acima de tudo de todos em matéria de preço ela tá não tem nem o que dizer não mas eu tô falando em relação a lançar o Steam OS cara em relação a os caras detalhe nós nunca mais ouvimos falar mais nada disso já reparou nisso das como é o nome daquelas máquinas lá cara que eles que é console killers né nunca mais ouvimos falar nada tem uma de drive tem uma de drive console killers que não chegou nem no cheiro nós nunca mais ouvimos falar nada disso vamos esperar tomar aqui uma próxima notícia pra gente poder dizer aqui mas até agora nada ó e vamos seguir aqui o PS nível 4 bom feed galera infelizmente nada a comentar tive uma ideia lunática nível PS3 jailbreak na época que a Sony dizia que seu console era impenetrável ou que o Slim não roda PS2 bora combinar no final do ano chamar a galera dos comentários toda quem puder pra participar ao vivo falando do feedback interessante hein é se a internet a gente vai voltar com o Tani Chat mesmo interessante eu sei que é uma ideia louca mas como diria o Rafael com o sotaque tupi guarani what the hell o o o o o o PS nível qual é velho meu sotaque é quase americano não então como diria o Rafael what the hell vamos lá se der merda é só multar os motherfuckers o meu sotaque é quase californiano ali de fresno ah é californiano do arretado o o o o Falimão falou assim faz tempo que eu não comento Luciano você acha que o PS4 vai ser o PS2 do futuro eu tô achando eu tô achando não sei porquê cara olha em matéria você diz o que em matéria de venda em matéria de venda eu sinceramente não sei em matéria de venda pode ser que venda pra caramba porque as vendas estão escandalosas agora será que em matéria de qualidade ou franquias memoráveis vai ser ô Luciano eu derrubo cara pra mim nenhum console ainda barrou o PS1 e o PS2 em matéria de franquias fodas e memoráveis eu vou dizer porque é que nunca o PS4 vai ser o que o PS2 foi sabe por quê? porque a indústria japonesa de consoles infelizmente está falida e o PS2 foi a porta dos melhores jogos japoneses de sempre isso é verdade é top demais eu estou falando de Nintendo eu estou falando das Publishers Atlus Square Enix Capcom Sega e etc e etc saudosa Squaresoft ai ai cara foi a melhor fase dela infelizmente o pior Luciano o pior que eu vou te dizer é que é uma coisa bem simples o pessoal disse que quem saiu perdendo foi a Squaresoft que quando se juntou a Enix mas o produto mais rentável da Square Enix é o Dragon Quest que vende no 3DS tá é mais rentável até do que as Final Fantasy é mas mas isso por que também porque a Square não é mais que era não eu estou falando só um comentário porque o pessoal fala muito que a Enix acabou com a Square eu acho que a própria Square se acabou tá ela mesmo se se suicidou pra dizer que o português bem errado se suicidou ela se suicidou isso matou duas vezes se suicidou ou como diria o amigo meu se suicidou o Sissi daí você não tá aí foi três vezes ó o André falou assim muito bom feed galera mesmo sem notícias o que mais vale a pena é o clínio de bate-papo que o pessoal proporciona ao abordar os mais diversos assuntos continue assim a ideia nossa é essa o André mesmo que não tenha notícias a gente vai vir aqui bater um papo com vocês nós vamos voltar com o Tiny Chat essa semana agora se bobear eu quero um dia a noite abrir o Tiny Chat pra gente relembrar pra gente bater papo pra ele voltar com um força total fiquem ligados aí que eu vou a hora que eu anunciar lá no no Twitter no Facebook tô no Tiny Chat entra lá pra gente bater papo o Edson tá aqui ó bom feed por no próximo que essa é a opinião de você sobre Lords of Fallen achei entusiasmante dá pra comparar com o Shadow of Mordor? abraço dá não Edson é realmente não dá não bicho olha que interessante o Lords of Fallen do console tem 5GB 5GB olha o tamanho dele no PC 15 olha o Luciano mas tinha uma porra de uma atualização assim que compra já de 5GB o que é? nunca com 5GB caralho não acredito bicho mas uma coisa tem que dizer detalhe tem um bug ele tá com ele tá com vários bugs vários bugs inclusive um bug de loop infinito você morre 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 você já nasce e morre nasce e morre e isso você perde seu save ah cara mas eu tô acostumado já a Bethesda fez escola eu aprendi que todo jogo de RPG eu tenho 3 saves um com uma hora um com meia hora antes dessa uma hora e um com mais uma hora antes dessa meia hora que é pra não ter problema isso aí eu já tinha conhecido cara 5GB o jogo você tá falando de jogo arcade o problema Luciano é que o gráfico dele é mais bonito que o Dark Souls mesmo com esses 5GB você acha não é cara todo mundo que jogou comenta a galera que joga o Dark Souls tava olhando é realmente o gráfico é mais bonito tanto que ele é mais bonito que por exemplo o cara quando você tá com o escudo o cara vai dar uma espadada no seu escudo quando resvala tem aquela faísca sai as faíscas que você vê as partículas da faísca do cenário que era legal no Dark Souls só só via aquele clarãozinho não tinha as faíscas saindo do escudo por causa do atrito de aço com aço eu acho que não dá pra comparar com não dá pra comparar com o Shadow of Morda não é Shadow of Morda é um jogo muito mais completo eu enfim sei o que dizer eu joguei 75 horas do jogo então eu acho que o jogo é bom na moral o Rony tá jogando ele tá dizendo que ele tá ficando tonto tinha dor de cabeça jogando o jogo é o jogo é 60 frames ou é 30? sei lá eu tô achando interessante ele deve estar sentindo mal jogando o jogo porque tem as empresas que falam essa deve ser a câmera tem as empresas que realmente falam que tem jogos em terceira pessoa ele é melhor se jogar em 60 ou em 30 porque o giro da câmera em 60 é grande demais e causa tontura eu escutei se eu não me engano as empresas falam foi a do The Last of Us foi a própria Nautdog que falou e eu concordo viu cara eu tô jogando eu baixei pra 30 porque em 60 rapaz tem muita gente que o Last of Us em Master joga a galera joga 30 por isso que a Nautdog colocou o filtro lá pra você poder pra você poder colocar 30 FPS é eu não tô dizendo que é melhor jogar 30 do que 60 cara mas dá uma dá uma tontura assim FPS realmente tem que ser a 60 não tem o que discutir agora aqui você agora vamos vamos pensar uma coisa aqui imagina imagina toda vez que eu falo lá o Mario o galera fica doido imagina o GTA 5 a 60 FPS se tiver a opção pra voltar pros 30 eu vou deixar nos 30 eu tô na dúvida se vale mesmo a pena eu tive as experiências com 60 FPS no Infamous e no da Last of Us sei lá cara eu acho que a Rock primeiro é Rockstar então eu já acho que eles colocando 60 FPS eles não vão fazer merda não não é o cara querer eu não fazer merda deixa eu te explicar é porque o giro da câmera é rápido demais cara quando você gira mas aí que tá você pode mexer no giro da câmera na opção na velocidade de giro da câmera na opção às vezes quando você vai dar um 360 aquela imagem sabe quando tu tá girando sabe quando você tá girando você fica você mesmo eu tô falando você não videogame não você fica girando e a imagem passa assim rápido demais dá tipo uma tontura mais ou menos isso aí que dá eu sei como é que é isso sofri com Doom na época caralho e Doom realmente tem umas tem umas coisas assim realmente e o pior que o Doom ele mano eu passei um mal com Doom você não tem noção ele tem umas tinha umas coisas porque o cenário dele era era muito era muito como é que eu vou dizer é muito hipnótico ele aí quando você dava aquela girada de câmera puta merda cara eu passei muito mal com Doom velho não tenho noção teve uma época sinistra eu não podia nem chegar perto de FPS nenhum e tanto que eu joguei Doom e o Doom a gente jogava no computador né e eu era pertinho da televisão é foda foda aí penava mas a gente é quieto e vamos lá pro último comentário do Diógenes bom feed como sempre sem notícia se não tiver notícia fala o que estão jogando abraço é isso aí a nossa ideia sempre vai ter alguma coisa fique tranquilo e terminamos esse feed valeu aí galera despede aí Rafael valeu galera até mais até o próximo episódio o próximo episódio será semana que vem não eu ia dar aquele negócio Dragon Ball e o próximo episódio será eu também lembro era assim né sei lá enfim porra ou é saudade de ser essa porra oi eu sou o Goku nenhum é é é é lendário cara Dragon Ball entendeu que então eu vou trocar vou trocar oi eu sou o Sussu oi galera valeu fala para quem não sabe Sussu é o apelido do Luciano tá pessoal não sei se todo mundo tem um deles que me pergunta da onde veio cara isso aí e detalhe esse apelido veio por preguiça tá já começa só para explicar logo galera chegava na minha fé na minha casa ele ia ficar gritando Luciano Luciano teve uma hora começava assim ó chegava não se imagina alguém na sua casa oi só falava assim sabia que era eu oi oi aí o maior e virou Sussu caralho o primeiro nome dele é Márcio e virou Sissin Sissu Sissin aí virou Sussu Luciano tá aparecendo até lá no Karatê a gente quando vai complementar é é é preguiça mesmo então então o apelido vem de preguiça da galera mesmo preguiça de adolescente é foda aí pega né tanto que hoje eu encontro com meus primos amigos que chegou Sussu ninguém chama Luciano mais Luciano eu perdi já já perdi o nome já é isso aí galera valeu mais um feedback aquele abraço e fui